Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada O programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais estrangeira do que a mim, do que a sua, não é? É verdade, sempre mais, né? Os caras são sempre mais Como que é mais em inglês? Much Mais em francês? Plus Ah, desculpa, desculpa, era pra você Mais em francês Mais em Em japonês? Hatchiko E em alemão? Rústria Muito bom, muito bom, Lênis Muito bom, então, não está funcionando aí, Paquito? Só estava desfocado Ah, estava desfocado? Que bom Agora está focado? Agora está Ah, legal Agora foi Então vamos lá, então vamos começar do zero agora Então você que está aqui pela primeira vez, já deixa o like Se inscreve no canal, torna-se membro, que hoje o papo aqui vai ser demais, não é, Lênis? Exatamente E como vai ser a participação do pessoal aí? Ó, já está fixado lá a regra, você manda um superchat para a gente com a sua pergunta ou o seu comentário Exato E aí, como o Vilela já disse, já deixa o like no vídeo, já ativa o sininho, já torna-se membro e... Ring the bell Isso aí, exatamente Exatamente, vamos lá, então hoje que tem aqui uma galera aqui, cara, tá? Mesa cheia aqui E antes de falar com esse pessoal, vamos falar do nosso patrocinador de sempre aqui, nossa querida Insider, que eu estou aqui com a camiseta aqui, sempre por baixo, mesmo nesse verão aqui, nesse verão, nesse inverno aqui, dá pra ver? Dá, dá Vou estar mais desfocada Então, vamos lá, time to talk... como que é em inglês? É tempo de falar, é time to talk about our sponsor Ah, segura essa daí, hein? Para divulguer essa camiseta, essa camiseta que estou usando aqui, a Tech T-shirt Ela é a melhor camiseta basiquê do mercador Chupa aí, ô Lênin Falando em francês Sabe por quê? Porque eu estou muito poliglota hoje, é inspirado nos nossos convidados, que também são parceiros da Insider Mas vamos continuar em português, que é melhor e todo mundo entende A Tech T-shirt, que é essa que eu estou usando, tem ação anti-odor, tem ação antibacteriana No próprio tecido, possui rápida absorção Absorção, fala absorção, né? Absorção Absorção e evaporação do suor O tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão Só de tocar já dá pra sentir a mais ciência E aí vem o tingimento, que é demais, é muito mais eficiente e duradouro Além de ser ultra respirável e não precisa passar, pois o tecido desamassa em nosso corpo And now, for you, que está watching us no site da Insider Tá rolando o kit da Tech T-shirt pra você aproveitar com 12% de descuento, amigo Utilizando o meu cupom, que é o... 12, inteligência 12 Coloca aí, inteligência 12, que tem esse cupom 12% em todo o site Tem QR Code na tela e link na descrição, muchacho Exatamente, muchacho Podemos começar, então? Podemos? Bora Então, vambora Primeiro é o seguinte, agradecer a presença de vocês quatro aqui Estou muito feliz E como é um programa especial Quem não veio, traz presente Acho que é só você, cadê? Só você que não veio, né, Josh? É a primeira vez Primeira vez Quem quiser trazer presente, beleza Eu sei que o Diogo trouxe um presente aqui Depois a gente vai beber esse presente, inclusive Mas eu gostaria que cada um se apresentasse Desse suas presenciais pra sua câmera Josh, já que é você a primeira vez Olhe pra aquela câmera Se apresente e o meu presente, cadê? Tá bom Eu sou Josh, americano, gruncomédia Se eu fosse americano, eu gostaria de chamar Josh Josh foi bom É muito bom Cara, esse filme que você assiste de comédia americana Sempre tem um Josh É, sempre tem um Josh Josh e Drake Sempre tem um Josh Aqui em Brasil tem uma cara que faz o Piadas do Josh, né? Tem? Uma cara no Insta Diego Tem uma personagem do Josh Eu veio aqui, eu levei um presente É uma camisa porque eu viajei Então só tinha essa aqui usada Valeu Mas é porque eu faço umas partes da comunidade A gente dá muito camisa e dinheiro pra comunidade no Rio Então é uma parte especial Usei já Mas você surfa ou não? Sim, também Valeu Obrigado Obrigado Depois você pode cortar e colocar aqui se você quiser Vamos colocar Vamos colocar aqui no cenário Lá em cima Tem um lugar lá em cima Tá bom, perfeito É, vamos deixar o Paul que já veio muitas vezes aqui, né? Já tá virando sócio do programa Seis vezes, né? Os seus que só trabalham, não recebem Igual Cara, você recebe em público É verdade Você não tá lotando shows? Não Foi o que você falou pra nós aí antes Tá lotando, fala aí Não, tô lotando, sim Ontem eu tava em Curitiba Na cidade do Diogo O cara lotou positivo Você tá zoando que você foi no positivo 1.500? Quantos lugares? 2.400 O quê? Eu paguei metade dos ingressos Ah, tá É, eu vou ser investindo em você mesmo, né? É, pois é Não, mas tá indo bem Nossa, que legal Porque o seu podcast foi o primeiro dos que eu fui E eu acho que depois que eu passei aqui Eu realmente... O pessoal te descobriu, né? É, me descobriu O Vilela me descobriu, cara Então pra sua câmera, seu presente então Lá pro pessoal Sou o Paul Sou da França Aqui no Brasil há 8 anos E fazendo comédia E aí é um cara que representa o charme francês Hoje eu tô de jaqueta Se tem um cara que eu penso em elegância é você, cara Sério O primeiro que vem na cabeça Que vem na cabeça é o Paul Sou eu Prazer estar aqui pra terceira vez presencial E sexta vez se for contato com... Na época da Copa, né? Na época da Copa, né? É, exato Exatamente É contigo, Tim? Pra aquela câmera lá Eu sou o Tim Segunda vez aqui Primeira vez estava sozinho Mas agora eu tô feliz de estar com meus amigos gringos Tá feliz mesmo? É, tô feliz O Paul é... Eu não sabia que ele fez YouTube pra 4 anos sem ninguém ver Eu passava despercebido É que eu tenho um canal e ninguém sabe Eu não sabia que ele tinha esse canal Eu vi os vídeos e ele tinha, tipo, poucos views Mas ele continuou agora lotando shows em Curitiba Não, e o canal passou de um milhão, inclusive É mesmo? É, e ninguém sabe Mas você fala Ficou um tempo o canal meio abandonado? Não, não Pior que não, cara Só que eu basicamente posto vídeos que são longos, né? Eu posto shorts Eu reposto shorts Que são vídeos curtos Que eu também posto no Instagram e tal Mas eu posto longos de vez em quando Só que de fato é poucos views Sei lá, poucos views Relativamente Sim 30 mil views, assim Mas aí foi crescendo pouco a pouco, cara E daí chega um milhão Ninguém sabe disso Quer dizer, tem um milhão de pessoas que sabem Claro Obrigado a vocês, inclusive Obrigado, Tim Obrigado, Jorge Obrigado, Paul E aqui Uh, cara Se tem um dinossauro da comédia, né, cara Tamo junto Pô, Diogão Estamos, né? Não, não E Você é meu parça Parça Mas na comédia você é dinossauro No YouTube também, cara? Ou não? Você é velho? Você demorou pra entrar? No YouTube foi o seguinte, cara Na época que meus vídeos bombaram no YouTube Eu ainda não tinha aquela parada De você poder ser dono do teu canal Lembra disso? Como assim? Porque no comecinho a gente não Eu ainda não Tipo assim, eu não tinha A galera postava seus vídeos? Não, a gente não monetizava Ah, tá Não era monetizado É verdade Não, depois que eu fui criar realmente o meu canal mesmo Mas eu bombei Mas você fez sucesso em outros canais, né? O vídeo que fez sucesso foi o Jacaré Banguera Exato No blog dele, né? Foi o blog do Jacaré Banguera Eu fiquei puto com ele na época Na época você falou Pô, o cara tá pegando o meu conteúdo O cara tá pegando o meu conteúdo Colocando a marca dele lá Daí eu pensei em ligar pra encher o saco dele Eu falei, sabe o que, cara? Falei, pô, vou usar ele a meu favor, né? Falei Eu falei, ô cara Tu não tá afim de De apoiar minha temporada no Rio Já que você tem o blog No fim a gente entrou no acordo E a gente é amigo até hoje, né? E vendo, olhando pra trás Ajudou pra caramba, né? Cara, o Banguela Ele foi um cara que ajudou muita gente A comédia, né? Não foi só eu Os melhores do mundo O Rafinha O próprio Danilo No começo Ele dava uma bombada no vídeo da gente Assim que Pô Era impressionante Mas, Diogo Vê as suas credenciais então Pra aquela câmera mais alta lá Tempo de comédia Quem é você E tudo mais Galera, meu nome é Diogo Portugal Acho que eu fui um dos precursores do stand-up Acho que não foi Acho que eu fui o primeiro que começou a fazer Eu comecei a fazer lá em Curitiba Aliás, eu arrisco dizer que o stand-up Migrou de Curitiba pra São Paulo Porque na época Pode ser Eu já fazia lá E depois que a Marcela Leal Me chamou também Pra falar de um grupo Que tava surgindo aqui Que era O Clube da Comédia Stand-up E que depois eu acabei vindo A ser convidado A fazer parte do elenco E... Mas eu já fazia em Curitiba Inclusive já tinha esse festival aqui Que é o Risorama Que começou em 2004 E ano que vem Completa 20 anos 20 anos já Então 20 anos já E eu já fazia antes Então... O primeiro festival multishow Que eu participei Foi em... 97 O que? É Caramba, Diogo Então é muito antes mesmo Do que eu imaginava Exato E aí... Você tem quantos anos você tinha Por exemplo, Paul? 97? É, você já nasceu? Eu já tava na barriga da Maia Há dois meses Quanto não? Não, não, não Eu tinha sete Você tinha Caramba Só que doido Mas isso é uma pergunta Que eu quero te fazer Não sei se você... Não, vamos só então Antes de começar Eu não dei o presente pra vocês Da Insider Lembrando que tem QR Code Na tela E link na descrição Inteligência 12 Não é isso, Paquito? Exatamente Tem o QR Code aí Na tela Tem o link na descrição E em ambos aí Tem o código escrito Pra você não esquecer De usar seu código lá, né? Não vai vacilar Não vai perder esse descontão aí Obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado O legal da camiseta Da Insider É que ela é anti-suor Então eu nunca lavei Tipo assim Não, não Pra francês É bom que é francês Imagina Ele só usa a camiseta da Insider Não precisa tomar banho Não precisa fazer nada Porque esse aqui É da Insider Eu sei Eu tenho 17 O corte que você fala De francês tomar banho É que viralizou Você lembra, cara? Eu lembro, eu lembro Eu lembro, eu lembro Os caras não ficam putos? Ah é, você teve alguma Olha que legal Aqui já começou o papo agora Fica tranquilo, viu, Paul? Você teve alguma represária Em relação ao que você fala Da França? Eu sei que Dos franceses? É, eu sei que aconteceu Por causa do croissant Que você teve um avanço É que às vezes você faz piadas Que as pessoas não sabem Que é piada Mas eu vou a sério, né? Eu prefiro não ler comentários Muito assim É mesmo? É, quando eu posto algum conteúdo Eu leio os primeiros Pra sentir a temperatura Por exemplo Nos 20 primeiros comentários Se tiver 18 Que estão te xingando Pode ser que já Errada O nosso amigo do Recife Que é o Murilo Gan Ele falava A teoria A teoria da pedra na janela Se tem uma pedra na vidra Se alguém atira a primeira pedra Aí todo mundo vai atirar a pedra também Então tu tem que ir lá Precisa convencer a primeira pedra Que não, que legal Que tá com a gente Total Eu acho que Eu tô abrindo mão Porque como eu trabalho com humor Com comédia A base do humor é a ironia Falar uma coisa que não é Pra levar no pé da letra E como isso é justamente Algo que é mal interpretado O tempo todo Eu acho que alguma hora Você tem que desencarnar Ou você para Você vai ser Uber Ou você Mas a gente tá vendo um tempo Que a galera tá levando O pé da letra O que a gente fala Eles escrevem E então Paul disse E aí coloca a sua frase Mas não tem contexto Não fala que aquilo foi no palco Que é uma piada Da impressão que é a tua opinião Sobre alguma coisa É, eu sei É difícil O que você falou sobre os coração Que o pessoal ficou puto Vamos começar já com a treta Não, não, não Não precisa falar de quem foi Mas você meteu o palco no croissant Aqui nesse podcast Eu falei que o croissant original Não tem recheio O original não tem o O presunto e o que? Não tem Não tem O original é só a massa E nada mais E de fato Nem o doce Nem o chocolate? Não, não Ah cara Eu acho Você era meu amigo É bom Você era meu amigo Eu te trouxe aqui hoje Mas lá na França Não tinha, cara Com chocolate Não, o original é sem recheio Às vezes você pode colocar Um chocolate Mas eu prefiro Eu não dizer isso Porque tá ao vivo Eu basei a minha carreira Em cima disso Entendi É meu carro-chefe O croissant sem recheio É o croissant sem nada Sem recheio Não desmentir Tá bom Mas sabe o que é engraçado? Eu fiz uma vez um vídeo Sobre croissant sem recheio Com a minha filha E viralizou E daí eu entendi Mas foi aleatório Que quando eu faço O vídeo sobre comida E principalmente o croissant Eu ganho seguidores Então virou meu carro-chefe E quando você é francês no Brasil Você precisa de um nicho Para crescer E o que vai ser o seu nicho? Ou você fala português Com um sotaque horrível Aí né O Jacquin já pegou o nicho Ou você Mas cara Qualquer cara Com um sotaque francês Dá a impressão Que sabe cozinhar muito É cara Ele manja muito de culinária Fala assim com esse sotaque Hoje eu vou preparar Um arrozinho para vocês Hoje eu vou preparar Um arrozinho para vocês Olha aí Nossa Não é? Você fala desse arroz Vai ser muito bom né cara Mas eu nunca vi pau cozinhando Você não cozinha? Olivier Anquier É, vem aqui já também Eu não sei cozinhar Sério? Eu nunca vi Eu não falo aqui Você sabe ou não Você não cozinha bem mesmo? Eu cozinho muito bem cara É? Eu sou francês Não é cozinheiro caralho Tipo a gente tem que jogar bola né É Pois é Estou assistindo uma série francesa muito boa aí cara Vortex Já assistiu ou não? Vortex? É Não somente eu não assisti Como eu também nunca ouvi falar Acabou não Estreou essa semana aqui na Vortex Eu vi falar bem É muito legal Deixa eu te contar uma Já que ele está falando disso De futebol Pessoal acho que Eu estava contando para eles Aqui nos bastidores Por que você está aqui? Eu falo Tecnicamente não tem uma razão Tem Portugal né Mas eu tenho umas curiosidades né Por exemplo eu tenho passaporte luxemburguês Eu sou de luxemburguês Cara isso eu não sabia Eu só entro Eu nem sabia passaporte luxemburguês Eu só chego no país de vocês com meu passaporte de luxemburguês É meu Eu nem sabia que luxemburguês existe cara Mas você viu que o Diogo falou o país de vocês É igual eu falar assim Eu cheguei na Argentina Eu adoro o país de Brasil Aí virou o mesmo país Eles tomaram conta já aqui Mas é que no Brasil Todo mundo chega e já toma conta Agora no de vocês é difícil de entrar Né Com o brasileiro Agora com o luxemburguês Os caras me respeitam Já não ficam perguntando O que é que eu vou fazer lá Sério? É mais fácil então Sério? Não Tem essa discriminação sim Não porque não tem ninguém lá Então eles ficam feliz Vai ter alguém Eu Eu e o Granduc de Luxemburguês É um Granducado É o Granduc de Luxemburguês Já foi pra Luxemburgo? Não Você anda em Luxemburguês Você encontra o Granduc lá tomando café Mentira É muito doido E não É legal É bom de investir dinheiro lá É bacana O Wanderlei não vai mais lá né O Wanderlei de Luxemburguês O Luxemburguês não tá Mas onde é que eu queria chegar Era isso A galera acha que a gente joga futebol pra caramba Eu fui intercambista Em Nova York Eu tava contando pro time Que eu morei em Long Island Que era ali do lado Eu joguei bola contra o time Da cidade do Seinfeld Que era Massapico Sim Jogava contra a minha cidade Que era Amityville Que era a cidade de Long Island Ah sim Futebol americano ou futebol? Não Aí que tá Era soccer Ah tá Só que eu só entrei no time Porque os caras viram que eu era brasileiro Só que eu era Eu era Uma puta fraude Então tipo Tipo assim Eu nunca esqueço Que a gente tava jogando um dia E eu não Não falava porra nenhuma de inglês né Tava entrando Tricambista Não tinha aquela coisa do Fisch Fisch Que não Sem saber Pô cara Em 86 Em 86 Cara Em 86 Eu fui pra lá Eu tinha 17 anos O cara me colocou no Varsary Team Que era o time oficial Do colégio E eu comecei a jogar Porque eu era brasileiro Mas não porque eu jogava Com certeza Você era filho do Pelé As pessoas pensaram Aí cara Eu nunca esqueci Mr. Pellick Era o nome do meu coach Daí ele falava assim Diogo You're offside Queria dizer que eu tava impedido E eu falava No problem No problem You're offside No problem Os caras confiaram em você Óbvio Duas partidas eu tava no banco Mas a gente podia falar disso né O que que as pessoas esperam de vocês Só por causa da nacionalidade de vocês Francês E americano O que que a galera Pressupõe que vocês saibam fazer O que vocês são De características O que que vocês sentem Acho que americanos Todo mundo acha que a gente Somos muito patriotas Sabe Tipo A gente pensa que Somos muito melhores de vocês Temos melhor música Melhor filme Sei lá Tipo o gaúcho aqui no Brasil Primeiro que eu vou defender O povo brasileiro Não é americano É estadunidense Porque brasileiro também é americano Olha o bom Você escreveu isso aqui Isso é muito engraçado Eu escrevi nas minhas notinhas Ele mandou um monte de notinhas É porque eu preparo as entrevistas Ah tá Diferente deles Que vem Eles acham que A gente está todos ricos Mas eu fui no Morambi Eu descobri que eu sou pobre No Morambi A galera acha que Se é americano Você tem dólar Você é rico A gente tem dólar Se a gente traz o dólar Para o Brasil Na época boa A gente tem boa Tipo Poder de compra Mas Se você está pagando em dólar Você não tem uma vantagem muito Se o aluguel é caro Todo mundo acha que todo gringo Que tem dólar é rico Somos ricos A gente não sabe Nada de De geográfica Mas isso é verdade Geográfica Geografia Realmente A gente não sabe Nem a palavra geografia Imagina a geografia Mas realmente Estados Unidos Eles não sabem geografia A gente não tem aula de geografia É verdade Você tinha aula Eu tinha Eu tinha Eu tinha American Studies American Studies Então eles tem muito A história deles Isso é verdade Eu estudei o Bill of Rights Estudei muita coisa No intercâmbio Que eu fiz lá Mas a história mundial Mesmo não era muito Tanto que o meu professor Mesmo me zoava Que eu era da Amazônia Ele me dava uma zoada Ele era professor de geografia Professor de geografia Mr. Ford Mr. Ford Falava Com os índios lá Eu falava Não é bem assim Aí para não discutir Eu deixava Mas é A pior coisa É que Estados Unidos Tem menos história Menos tempo A gente já tinha um tempo Para salvar as franceses Alguma vez É verdade E vai começar Eu vou embora Você escreveu Eu vou embora Eu sei Primeiro que cara Deixa eu ver Tem algum tipo de treta Entre americano e francês Nenhum Tirando o fato Que a gente odeia Eles estão de boca Ah então tranquilo Cara na França Na França Eu tive a maior dificuldade De pedir informação em inglês Os caras não fazem A menor questão De falar inglês Mas eles não sabem Falar inglês Ou não gostam De falar inglês Os dois Eu acho que tem os dois Eu acho que é mais uma coisa Do povão Sabe É do francês Que é mais de Como dizer Para não dizer pobre E classe média baixa Que vocês falam Do Brasil Que o cara nunca fala Sou pobre Não sou classe média baixa Pode crer E daí na França Eu acho que a grosseria Que é um traço Do francês Ela é mais nessa camada popular Nessa camada social E de fato Tem uns que não Primeiro que eu acho Que eles não falam muito bem inglês Mas acho que O mínimo Acho que Entendem Só que de fato Eu acho que Às vezes ele tem essa coisa Pô a gente está na França Por que eu Teria que falar Seu idioma Mas eu não Aí claramente Eu não acho isso legal Eu não quero Ser associado a isso Porque eu não acho Essa grosseria legal E quando eu fui garçom Você foi garçom? Eu fui garçom Tem que ser garçom Quando você mora lá? É, garçom ou cozinheiro Garçom 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 é uma palavra francesa Lá é garçom também Você pode falar garçom Garçom Mas eu me esforçava Para ser gentil Na verdade não Porque tinha que se adaptar Para ser Eu era filho da puta também Você desencanou Dessa coisa De tentar ser gentil Aqui no Brasil Você Aqui Foi sempre que me deu o melhor Se deu bem Quanto mais grosso Quanto mais grosso O brasileiro gosta De ser maltratado Pois é, cara Eu era gentil Fui convidado no podcast Do Vileira Depois eu fui Mais grosso Fui no Flow Então Quanto mais grosso Ele é mais Ele é convidado Em Manhattan A galera também faz questão De ser grosso É, tem essa fama Eles são estressados Eles não tem tempo Para nada Poxa, faz uma pergunta No metrô Lá eu quero te dar um expô Sério? Verdade Mas eles mandam papo Direto para vocês Bom ou ruim? Então, às vezes é Eles falam uma coisa legal Mas eu acho Eles não tem muito tempo Eles não fingem ser Simpáticos Eu acho Mas lá você acha que O Tim, você acha que Lá em Nova York É o lance da pressa mesmo? É muito Porque para o interior Não é assim Os caras gostam de trocar ideia Realmente Porque está cheio Todo lugar está cheio Então você está Tentando ir para o seu trabalho Para a sua casa Você não tem tempo para Mas ele também está cheio de turista Muito turista Então tirando foto Você está tendo Andando na caçada E tem pessoas em frente de você O Califórnia já está Mais legalzinho Eles de San Diego Eles são gente boa Hang Luce Coisa assim San Diego é mais de boa? Eu já fui duas vezes Lá na Comic Con Lá de San Diego É muito legal lá Sim Eu moro do Laba lá Mas chegou aí Algumas vezes Nunca Está brincando Juro para o Deus Quando você mora na cidade Você não faz as coisas Na cidade Cara Você não faz coisa De turismo Comic Con Quando você não vai Você nunca foi Você acha que o Paul Já foi na Torre Eiffel Torre Eiffel Você já foi Torre Eiffel Paris Negócio assim Parece um triângulo Já foi? Não Pior que eu nunca fui Eu nunca subi Eu nunca subi Eu subi o Cristo Redentor Eu só fui porque minha mulher Morava lá A Ana que eu conheci ela lá Aí um dia Eu quis fazer uma Outra de Portugal Descobrindo o Brasil Sim Aí eu fui para fazer o vídeo Porque senão Eu acho que eu nunca teria ido Até hoje Tem gente que mora em São Paulo Nunca foi no MASP É Morar há anos O Paquitos Já foi no MASP? Eu já fui algumas vezes O Lênis Já foi ao MASP? Não mente Já, já fui Ah, então beleza Você já foi? Já Como eu trabalho com desenho Com arte Museu Lá na Paulista Aquele museu Que tem aquela caixa Eu sei Josh é Josh Quem não sai da casa Já passei Eu acho uma vez Mas e aí Uma vez só Fica na Paulista Você nunca Não, fica lá Eu moro no Rio Em Goiânia Por que eu vou lá? Rio Preconceito Não, mas por que eu vou Andar no Paulista? Esses gringos que chegam no Brasil Pra xingar Moro em Goiânia Sério? É, porque eles falam Uai Trem doido E por que você foi morar lá? É porque Quando a gente Quando eu estouroi Vocês são uma dupla Então, hein? Não Quase Não, quando eu estourei Aqui no Brasil Quando eu fiquei mais famoso Eu tava com uma cara Que mora em Goiânia A gente ali falou Vamos trazer um gringo pra lá Mostra pra manha Vaca na rua Sabe? Tipo, coisas mais Tipo, porque não tem muito gringo Em fronteiro lá Então as pessoas gostam Eu com o Pequi Que eu acho que é muito ruim Get off Você acha muito ruim? Eu acho que Pequi é muito ruim Eu gosto Eu gosto de Pequi Você gosta? Eu gosto Pequi envolve um espinho É Que tem sabor de rio Minha mulher gosta Mas é porque ela é Daquelas bandas lá Porque eu não sei Também não sou fã não Não, mas eu morei lá Fiquei morando lá Curtindo sertanejo E agora eu moro lá Porque tem mais seguidores de lá Sabe? É melhor pra minha carreira É verdade Tem mais Muito Sabe? Aham Manda uma aí Agora É com sotaque Quero ver Puta merda Posso falar palavrão? Pode, claro Puta merda Pra caralho Pra caralho Tem uma música Eu meia música Clenar no mar Chamada Namorando Embora Melodia Isso ou isso Que música? Eu gosto Eu gosto Você não precisa cantar No mesmo ritmo Podia ser a mesma música É Google Faz essa música Não sei as letras Bem difícil Tem sertanejo todo dia Mas você ia Você chegou aí Em rodeio E tudo mais Já Pecuária Tava na pecuária Tava lá com mulher de chapéu Mulher muito linda A maioria Desse mulheres Eu que sou o cara menos sertanejo do Brasil Sete pra cada um Você fica tipo assim E depois você pega nenhuma A gente se pega Sem se apegar 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 Gustavo Miyoto Conhece? Com Ana Castelo Não, essa é com Mari Fernandes Ah, com Mari Fernandes Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim É bom Essa é sertanejo ou? É, eu quero uma boate azul da vida É um funk, né? Uma Anitta Sei lá Anitta é bom Anitta já fez um sertanejo na vida dela? Não, não Ela já fez Com o sertanejo Ela fez com a Simone Simaria Uma Mas acho que era meio funk Muito condensado Não, não, não Cai errado Alguma coisa assim, né? Vamos beber Vamos beber Posso presenteá-los? Claro, olha aqui Galera, é o seguinte Começou o Portugal Começou o Diogo Portugal Eu trouxe um vinho Que é o nosso lançamento Que é do Alantejo Que é a região melhor de vinhos de Portugal Vocês foram até lá Escolher a parada Como que é? Qual o nome desse vinho? É o Putus Putus tá bom Putus em Portugal No português de Portugal Quer dizer meninos Ah, é? E rapariga também é menino, né? Tá, bom E rapariga é menina E aqui tem um outro Aqui mais no Nordeste, né? Tem esse significado É, tem outro significado De rapariga De bete Então, o Paulo é o francês Ele vai abrir pra gente? Eu abro Tem um aqui que é facinho de abrir Quem manja aí? Eu Aqui, ó Vamos no tinto, né? É Ops Peraí, esse aqui eu vou fazer assim Caramanja, meu Se quiser Qual que é a ideia? É legal também Eu posso testar Estão vendendo pra caramba isso aí Esse abridor é seu também? Não, é meu Ah, é? É Porque agora a gente tá tomando muito vinho aqui Ah, é? É que é friozinho agora É, eu acho que eu deveria testar Porque eu sou francês Sou eu que entendo mais de vinho Você vai sentir o buquê? Mas eu bebo mais Eu bebo mais vinho que você Ah, é? Quando? Você vai absorver, gente Vinho de má qualidade O Paul Paul e vocês também Qual que é a comida típica do dia a dia? Assim, não? Chique Aquela comida que é Aqui é arroz, feijão e bife Lá Pra você na Califórnia aí Tá fazendo mó barulho É, tá mó barulhão A família Eu não tô abrindo bola nenhuma do vídeo Parecia que eu entendi muito Califórnia Califórnia Uma comida padrão assim Onde o Moro San Diego tem muito burrito Mexicano Ah, tem muita influência da comida mexicana E também tem muito fast food Não tem um prato de lá Tem hot dog Mas o fast food lá nos Estados Unidos Vocês não comem Regularmente assim Agora não Agora não O tamanho das pessoas, imagina Agora não Era uma época que era mais comum Quase nada Falar em hambúrguer, cara Hambúrguer Você sabe É, eu tenho um patrocínio aqui Chupa, desculpa que vocês são americanos Mas the best burger in the world Chupa É aquilo no Brasil Não, os burgers daquilo Qual o nome? Qual o Madeiro Aí eu tenho um dos diretores do Madeiro Que é francês E aí? E ele me pediu o ingresso Pra ir no show desse cara aqui Ontem Aí não Não tinha nada Aí o povo falou Não, tá tudo certo E tal E o cara foi E não tava lá o ingresso E eu tava numa festa Mas você esqueceu Ou ele esqueceu Não, mas o detalhe é que Foi a minha produção que esqueceu Mas ele era muito fã do Francês, né E ele é fã do Paul Aí eu dei o contato do Paul pra ele Porque eu falei Chama ele aí Mas eu liberei o acesso, pô Eu ainda falei Não, mas daí eu passei o contato dele Pro Paul Pra... Daí o que aconteceu? Ele fica te mandando mensagem Não, mas tá ótimo, pô Eu vou receber convite gratuito Pro Madeiro Tô feliz Aí vai, né Eu ainda ofereci de receber ele no Camarim Que daí francês, né Sabe, dois francês A gente às vezes Após um show com adrenalina e tal Uma porra Ele é muito teforo Não rolou, mas Pois é O público dele é francês também Não é só brasileiro Então os franceses Chegou lá É que você fala em português, né Não, mas lá eu sou muito famoso na França Muito mais que no Brasil Por isso que eu tô aqui Porque lá eu não consigo nem andar na rua, cara Em Hollywood, então, velho Eu vi umas imagens Eu vi umas imagens de você andando na rua Nós vamos lá, cara Não, mas aqui no... Aqui no Brasil a galera já tá te reconhecendo, né, pô Pô Isso é legal pra caramba Isso é legal Mas graças a você, pô Te disse Obrigado Você foi o primeiro que me convidou E o rango lá? Qual que é, ó Você morava lá na França Qual que é o rango normal, assim, do dia a dia? Não é sofisticado, é? Hã? É sofisticado? Não, lógico que não O vinho é Imagina A comida francesa não é nem um pouco Se ele gostar do meu vinho É porque... Eu vou provar Eu vou identificar Eu falo o nosso, né Porque é eu, o Oscar e o Danilo O Valílo Deixa eu ver Junto com a Casa Flora e com a Porto a Porto E aí, ó Precisa fazer isso, pô O cara fez o gargari, Digo É, essa aí... Essa aí é vinho mesmo, é Vinho de uva Não, muito bom É bom, cara Muito bom É gostoso? Obrigado Com vinho, com hambúrguer aí A gente tá comemorando É... A gente vai bater 115 mil garrafas vendidas 115? Parabéns 115 mil Mas eu acho que tá mudando esse negócio da galera beber mais vinho, né Antigamente não se bebia tanto vinho Salud Minha mulher... Agora tem melhores vídeos Minha mulher bebe, toda noite ela bebe um copinho de vinho Ela gosta de vinho mesmo Eu também, por isso que eu tô... Eu tô me acostumando, não era de vinho não Eu gosto Ah, é? É Você preferiu o seco ou o doce? Muito bom, né É boa, é bom Esse é o problema Eu fiquei pensando se ele tem uma pegadinha seco-doce, né Mas... Não, 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 não Seco, seco É, e você? Eu prefiro o no seco também E daí eu... Não, eu perguntei sem malícia Mas depois que ele falou É, eu pensei Deve ter alguma malícia Você pensou... O francês tá fazendo piada em trocadilho É Pô Eu tô tentando ser convidado no Risorama, velho Eu tô mandando o máximo de trocadilho possível Vai que um dia... Ó Eu viro humorista de primeira classe Pô, já tá mais convidado Ano que vem você tá lá, cara Certeza Pois é, cara E daí ele falou O cachê é 15 mil, cara Por isso que não É O cachê não é lá essas coisas Mas vai ser bom pra tocar É O Vilela me falou a mesma coisa, cara Depois do podcast dele Eu arrumei uma puta treta É mesmo, cara Você brigou com o... Não, não Mas tão bem Você e o Olivier ou não? Não, mas o Olivier pegou a minha piada mal Ele interpretou mal Eu mandei mensagem pra ele Falando que... Que era só uma piada, né Mas ele é meio brabo, né Quando ele foi uma vez na Jimenez Eu mandava umas piadas Também não era um input Eu falei, eu não sou de brigar Ele ficou seis horas aqui e foi de boa Não, mas ele é super de boa Eu acho que ele é de boa Só que eu acho que ele pegou mal a piada Eu acho que ele não entendia Ele não entendeu que foi uma piada Mandei mensagem Tipo assim, desculpa Sinto muito que você tenha ficado ofendido por isso Inclusive sou seu seguidor há anos Mas ele não viu Ele não leu Eu acho que ele fez um textão sobre mim É mesmo? E me chamou de frango doente Frango doente? Eu acho O que você queria dizer? Frango doente Ah, sei lá É porque tem a gripe do frango Mas se o Olivia estiver escutando De novo, cara Foi uma piada Não tem absolutamente nada contra você Eu te sigo há anos Eu lamento que essa situação tenha virado Essa guerra Cultural Essa guerra cultural É E os dois são franceses Mas vamos falar uma coisa Eu não sei se vocês estão muito por dentro Da comédia lá nos Estados Unidos Como está Você acompanha os comediantes americanos? Sim Último show do Chapéu Não sei se vocês viram Agora do Chris Rock e tal Vocês acham que lá nos Estados Unidos Está que nem aqui assim Essa militância Esse controle em relação O que o cara fala no palco? Eu acho muito menos É Muito menos A gente tem outra Tipo coisa com expressão de verdade Tipo Primeiro Primeiro Segunda Não E você falou Está completando 20 anos Lá tem desde Quantos anos tem de comédia lá Que o pessoal está consumindo Quando eu brinquei Que eu era intercambiante Eu brinquei Falei dessa Episódio do futebol Que eu era intercambista Lá em Nova York Quando eu fui estudar Lá nos Estados Unidos Ali foi meu primeiro contato Com a América E com o stand-up O Eddie Murphy Era um Shooting star É quando ele estava No áudio Ele estava bombando Ele fazia aquele show Com aquela roupa Toda vermelha E eu vi os caras Acho que é o Raw Porra Era uma Era uma A minha escola Era pública Então os caras Fazia assim Era muito legal A parada Dos caras Vendo um stand-up E eu olhava aquilo Falava Cara Os caras estão rindo Eu não entendia O que ele falava Eu estava chegando Os caras Os caras tem uma cultura De ver um cara Sozinho com microfone Eu naquela época Eu era baixista Tinha banda Eu não me ligava muito Em comédia Não era minha parada ainda Saca Mas me chamou a atenção Aquela cultura Pelo que eu vejo Com tudo respeito Ainda não é sua parada Como é que você pretende Se você está feitando O cavalo Mas sim É uma coisa da cultura O stand-up A primeira É pra fritada A primeira Aliás está convidado Pra minha fritada Vamos fazer uma fritada Minha aqui no meu aniversário Vai ter fritada Vamos fazer O Paquito já me frita Toda noite aqui Não é? Já brilhou os olhos Vai ter uma fritadinha Com você Especial Vilela Pronto Já é Legal Faz aquele palquinho Já é insider Já é a nossa patrocinadora Então fechou E o Sabe que o teu amigo Paulo Muzi Vai ser fritado agora Sim Eu falei com ele hoje Eu falei Ô Vilela Não vai lá me ajudar Eu falei Putz não dá Eu vou estar fazendo live Aqui no dia Porque vai ser uma segunda Mas eu queria No dele eu queria muito ter ele O Muzi é muito gente fina E é meu médico Está cuidando de mim ainda Ah seu médico? É Ai a consulta dele é cara Então não vem bancada De pobre mais não E o pior é que O Vilela Está queimando a cara dele No mercado Não Mas o É o Muzi é uma fritada Que vai bombar Mesmo se não for ninguém Já começou a fritada Mas só para não perder o tema Vamos lá Vamos lá Tim Eu acho Primeiramente Em relação a cultura Do americano O lance do stand-up Claro que tem pessoas Tentando te cancelar Igual aqui Mas eu acho que não tem Um sistema atrás Tipo Eu acho que não tem Um sistema É Mas aqui também Eu tenho um sistema Hoje em dia Mas tem sim Políticos né Tem assim Porque você vê Tipo assim Vou dar uma opinião Besta Você é o segundo Você é o terceiro Mais processado aqui Não é? Primeiro é Danilo É verdade Léo E logo depois é você Não é bem logo Léo tem 25 Eu tenho 10 Eu tenho 9 e 10 Mas é o terceiro Mais processado Caramba Eu estou tentando Virar o quarto Cada vez que eu venho aqui Mas as vezes é assim Depende As vezes tem umas coisas Que é tipo Depende de quem fala Saca A gente tirou Um processo seu aqui Ao vivo Puta O Dória O Dória estava processando ele Ele é o melhor advogado Ele é o melhor advogado Eu trouxe o Dória Eu falei Dória Tira o processo lá do Diogo É só uma piada Ele tirou Ah é? Eu vou tirar Não ele falou Que ia tirar Eu vou tirar Na hora que ele falou Que eu vou tirar Tipo ele liguei Para o meu advogado Você viu isso? Pega esse trecho Você viu isso? Já que funciona Fala para o Olivier Parar de falar por aí Que sou um filho da puta Vou falar Fechou Por favor Ele ainda é convidado No meu show Olivier Olivier Ele não fez por mal Ele mesmo aqui fora falou Eu não guardo isso aqui De mágoa Daquele filho da puta Eu nunca falei isso Você falou para mim mesmo também Estou brincando É piada Mas o Tino está conseguindo falar Vamos lá Vai lá Bom eu acho que A gente depende muito Da liberdade de expressão Eu acho que É meio básico É meio tipo A segunda é Direito de ter armas O primeiro amendemento é E o terceiro é Invadir países árabes Porra 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 Então eu não estou falando Se isso é certo ou errado Mas Caralho Porra Estou sendo convidado aqui Para quê? Estava aqui na lista Estava na minha listinha Meu produtor falou Esse você vai mandar Vamos lá Primeiro é liberdade de expressão Segundo é arma Terceiro é invadir Não Estou junto Estou junto O primeiro é liberdade De expressão E o segundo É direito de ter armas Mas não é todo o estado Que você pode ter armas Mas eu acho que tem Uma cultura diferente De questão de Liberdade de expressão Aqui e nos Estados Unidos Eu não sei o que é certo ou errado Mas eu acho que Eu acho que é bom Você conseguir falar Essa coisa errada A gente fala Isso é errado Você não pode falar Mas não o governo fala Que Eu prefiro que o público Fale que isso é errado Do que o governo Te calar Na minha opinião Você consome stand-up Eu gosto Você chegou em clube De comédia Eu estava lá em Nova York Com o Rafinha Ele fez em inglês Mas faz um ano já E o Chris Rock Estava ao lado da gente Está brincando Uma semana antes De ele levar Aquele tapinha Uma semana cada Tapinha Uma semana antes De ele levar Eu acho que ele estava Treinando as piadas Mas isso Você viu a repercussão Lá nos Estados Unidos Do tapa Que ele levou Do Will Smith Como foi ou não? É, o Will Smith Está meio parado Ele está meio cancelado Então, mas O público ficou do lado Do Chris Rock Você acredita que aqui no Brasil O pessoal ficou do lado Do Will Smith Eu vi, eu vi Isso me Nunca no primeiro momento Até hoje, cara Toda vez a gente levanta Esse tema aqui Nos comentários Não, eu tinha que ter apanhado mesmo Ah, não sei o que Eu queria ver se fosse Na tua mulher Tem umas coisas assim Daí o Maduro Vai lá dar uma porrada Na mulher Lá na jornalista Ninguém falou nada Quem, quem? O segurança do Maduro Ele deu uma porrada Em quem? Uma jornalista O segurança dele Não ele Mas é isso aí, cara É o Você vai das armas também, né Cara, se estoura uma guerra Porra, eu quero ficar Do lado de quem tem as armas Vou ficar Rapaz, amor Porra Porra Eu quero ficar Do lado de quem tem Mas É muito bom Você ouvir em casa É normal, galera Ter arma em casa Eu acho que depende do estado Tipo, em Nova Jersey A gente não tem tanto Mas já onde meus avós moram Lá no interior Todo mundo tem É mesmo? É normal ter na casa Nos lugares onde eles votam Tem Trump Tem arma Onde eles votam No Obama Não tem tanto Mas é igual aqui Se eu não me engano, né Aqui não Aqui não pode Mas Califórnia tem muita arma Não, Califórnia tem bastante Tem Aqui não pode Como assim Tem poste de arma Que foi liberado Não foi? Mas Califórnia também É o estado do Reagan Então É tipo os dois Califórnia é muito livre Mas Califórnia É verdade aquela lei Que o cara pode roubar Até mil dólares E tal Ou é lei do banco É engraçado Eu tava no Uber Alguém falou Onde você mora Tá seguro As coisas vão roubando Todo dia Mas eu nunca vi Na minha vida Você viu uns vídeos Mostrando o cara Chega na Apple E vai pegando Não sei o que É tipo Acho que é 200 dólares Ou mil dólares Você pode pegar É até 999 dólares Pode pegar Porque eu tô aqui Vou roubar E lá até os mendigos Falam inglês Então é fora É demais Os mendigos Trocam ideia com você O inglês perfeito Na França Falam francês Só que o problema É que eles são rudes Uma vez eu vi Um turista brasileiro Que tava na França E ele falou Assim pra uma pessoa Na rua Com licença Você quer uma ajudinha E tal E o cara Se recusou Na rua Se recusou Foi embora Virou as costas Primeira vez que eu vi Um mendigo Recusar dinheiro Eu acho que eu Era piado Desculpa Eu não entendi Eu errei um elemento Do setup da piada Não, mas Refaz ela Eu vou contar só Como que o Sem teto aqui no Brasil Também Ele é meio grosso Cara Semana passada Tava chovendo pra caramba Acho que quinta ou quarta Parei o carro no farol Tinha um cara Debaixo de um todo Assim Um mendigo dormindo Assim Sabe Quando ele tava deitadinho Assim Ele acordou assim Eu falei Gostoso dormir nessa chuvinha Ele me mandou tomar no cu Caramba Gostoso Agora eu mando a sua chuva Não, não A certa era Eu acho que Faz muito tempo que eu escrevi essa piada Quer dizer Tá na minha cabeça É, claro A piada era o que? Eu parei de fazer ela no palco Porque eu achava ela fraca Mas era assim O francês é rude Uma vez eu vi um turista brasileiro Pedi uma informação na rua É isso Pedi uma informação na rua E a pessoa Simplesmente Não, queria falar como francês Isso Um turista brasileiro Querendo falar como francês E eu vi o francês Simplesmente virar as costas E ir embora Aí vem o desfecho da piada Excelente Foi a primeira vez Que eu vi um mendigo Recusar dinheiro Ah Agora faz sentido Agora posso ir no risorama ou não? É o Piadas em debate Lembra? O cara ia dar em real Não ia valer porra nenhuma Aqui os mendigos já tem Aquela maquininha de cartão Total Pics Os caras aceitam pics Mas em Nova York Tem mendigo agora? Como que tá? Mas em Los Angeles tem né Fiquei um pouco emocionado Los Angeles tem pra caramba É, tá muito cheio agora Infelizmente Mas tá cheio E San Francisco também né San Francisco tem muito também San Francisco você pode usar Droga na rua Tem uns lugares que você vai Usar droga Tipo de insegura Os caras dão O droga de boa Pra você não usar errado Na rua? Você fala Eu quero usar Uma droga Eu falo Eu venho pra cá A gente vai dar de boa Pra você não morrer na rua Sabe Eles ajudam você a usar É tipo Bolsa Bolsa heroína Bolsa Tipo isso Tem uns caras Cagando na rua É É doideira lá Você pega o Uber Você vai vendo As casas do Full House Bonito E depois o cara Tá cagando na rua Tipo Cagando mesmo Usando heroína Cagando na rua De boa Normal Eu juro pra Deus Mas é muito doido Lá nos Estados Unidos Deu uma piorada Nos últimos anos Sim Por causa do Covid Tem mais pessoas Mas em qualquer país Na França também Também deu uma piorada? Acho que no mundo inteiro Muitas pessoas Perderam casa Perdendo Mas San Diego Vou falar isso não Mas San Diego é um lugar Boa pra Se você mora na rua San Diego é um lugar Boa pra morar Tempo perfeito Porque tem Nunca chuva Nunca tá frio Você pode tomar banho Tem chuva de graça De toda praia Você toma banho lá De boa Tem banheiro pra usar Você pode viver uma vida Boa Quando a gente foi No festival do Netflix Você foi ver um papo Eu e o Meirelles Mas foi onde? Foi em Los Angeles Los Angeles A gente foi no Hollywood Ball A gente foi assistir o Larry David E não era um show E não era um show Era um papo dele Com o diretor dele Era um papo Ah tá Aí ele tava falando Porra Quando eu fiquei sem emprego Ele tava falando Ele ficou assim Pô quando eu ficava O que você fazia Quando você perdeu emprego Eu falava Eu ficava andando Pelas ruas de Los Angeles Já olhando Onde é que eu ia morar Se eu virasse Medigo Ele falou Porra tem um lugar Que era perfeito É muito doido Tem um lugar Que era perfeito É que tem gente Que mora na rua Não é porque não tem dinheiro O cara quer morar mesmo Não é que nem aqui no Brasil Que o cara não mora Porque não tem jeito Tem um amigo Que foi comigo No high school Como fala high school Em português Faculdade Não High school É Ensino médio É Ensino médio E ele queria ficar na rua O pai e mãe dele Tem muito dinheiro Ele não gostou Ficar em casa Pensou que Todo mundo tava contra ele E ficou morando na rua Na praia Porque ele queria Todo dia Nunca voltou pra casa Até hoje eu vejo Ele era na rua Patrick Maia Patrick Maia Eu conheci Largar ele na rua Ele fica Não é caramba Você deixar Mas é bom O San Diego é gostoso Você foi lá dois vezes Fui Só pra Comic Con Pra Comic Con Você fez nada Tipo você não foi na praia Não Não fui nem Nem atravessei da fronteira pro México Que deve ser legal lá Muito legal É mais só vai fazer no México Que no outro inclusive Americanos vai pro México Pra fazer merda Beber com 18 mil E o Mexicano vai pra ela Pra fazer merda também É Prostituição, droga e bebida Tudo disso Você pega o Uber Você atravessa E vai na balada Você volta a comer o taco Tipo lá tem taco na rua Sabe Aqui tem hot dog Você bebe taco na rua Taco na rua E você volta muito bérbado Caindo Pessoas vomitando E você volta Pega o Uber pra casa É muito normal Você vai todo final de semana Agora lá em San Diego Eu lembro que fui a noite Numa balada Os caras acenderam a luz Acho que Que hora que é que acaba a balada Uma e meia Uma e meia Os caras acendem a luz Para a música Tipo vão todo mundo embora É ridículo É muito estranho Eu prefiro isso Eu quero chegar em casa E dormir Quem quer ficar tipo 6 horas Eu concordo Eu não quero ficar Ah quando você tá na balada É que lá tem uma coisa lá Que é diferente daqui Lá começa mais cedo Começa? Um pouco mais cedo Começa Londres 5 e meia Que hora começa? 10 horas Já tá na Sério? Londres Lá em Londres é o que? 11 da noite? Meia noite? Acho que o bar fecha tipo 11 horas Só que os caras começam 5 da tarde Eles já estão no pub Ah porque aqui A gente chama o turismo Não é nem que quer festejar É que tem problema de Alcool mesmo O inglês bebe muito Não tô falando deles Tô falando dos ingleses Os ingleses bebem muito Bebem muito mais que o brasileiro Vocês não tem o conceito muito de happy hour De ir depois do trabalho Não Não tem assim A gente começa tipo 6 A 8 a gente volta pra casa Mas vocês Tipo isso é durante a semana Sério? É normal assim É normal tipo Você sai com seus colegas de trabalho Pra tomar umas Às vezes Aqui não tem muito isso Cultura do balcão É A gente não tem muito O balcão pediu uma bebida Lá você começa a conversar Com alguém do lado assim É estranho né Não tem muito Aqui é mais boteco Que você já vai com a sua turma É raro ver um balcão assim Que as pessoas estão sentando aqui no Brasil É Mas esse lance de balada Eu achei muito estranho Primeiro Você não vê ninguém se beijando na balada É Não Primeiro que você vê ninguém se beijando É Você não vê Você não faz amor público Mas Não mas nem na vida Na vida É na vida você não vê Você não faz amor público É estranho As pessoas ficam tipo Caraca Não e outra Mas a mulherada rebola nos caras Verdade Rebola nos caras Isso é foda E assim Roçando Aí você fala Pô agora o cara vai pegar E não pega É só isso daí É Subia no balcão E rebolava E assim Isso eu achei mais estranho Eu também Eu achei estranho Nem aqui no Brasil Você vê muito isso né Não A mulher rebolando no cara A não ser que os caras estão juntos A gente chama disso dry sex Sexo ou seco Dry sex Sexo ou seco Ah Tipo Seco ou seco Você que pensa né Eu não tô pro cara Se tá seco depois Não não Mas a gente chama de dry sex Você faz na E a mulher nem fala com você depois Ela deslaça com você Não vê uma mina rebolando assim Na minha frente Aí eu fui tentar assim E a mina já virou E foi pra outra É muito dele O brasileiro Tô achando que a gente tem que abrir Mais uma Depois eu reembalso O brasileiro ficou muito chocado lá Porque o brasileiro Tipo vejo as meninas Dançando assim E fala Eu nunca vou dançar assim Mas o brasileiro vai Beijar o cara É tipo Dentroamente o Aposto aqui Você nem fala nada Você fala oi Depois talvez beija aqui Então aqui é isso A mina não roça em você Você troca ideia e beija E depois aí você sai de lá Mas lá cara Você nunca foi lá né Paul É sério Sim já foi Então mas você já viu Como as minas roçam os caras lá Eu tinha 14 anos Ninguém roçou em mim não No final da viagem Eu tava com a minha mãe Falei Mãe qualquer coisa Roça em mim Porque eu tô Eu não consegui beijar uma mina Mas é uma mina que tava de intercâmbio lá A americana Você tinha conhecido O brasileiro? Não não era Tipo Sei lá Leste europeu Tem muito isso Tem muita gente que mora lá Que não é de lá né Muito Em Nova York Em Nova York Em San Diego É muito Nascido fora Em Nova York Acho que é metade da população Metade é nascido fora Em San Jerusalem também Você anda na rua Você não escuta inglês Você escuta qualquer coisa Menos inglês Uma sensação Você pá nem era uma mina Mas em Paris também Você não ouve falar francês muito Até porque Não é que as pessoas não falam É que não falam com as pessoas Falam francês Só não falam com as pessoas Você ouve nada Não se fala Então você tava em Curitiba Segundo a pia da errada Eu percebi no meio Eu falei É óbvio Caraca Vendeu dois Eu tinha com quem Eu tava no Risorama Já caí de novo Pro My Fucking Mas você tá em Curitiba Não é muito diferente É Curitiba tem essa fama né Eu falo que o Curitibano É como um bom vinho É seco E reservado Mas você começa Na estrada Você já começa a perceber Que tá chegando perto de Curitiba No pedágio né É porque é frio né É porque o pessoal já começa A não trocar ideia Isso é verdade de ir lá Cara É essa fama Pra gente que é comer Já foi mais Já foi mais Porque Curitiba hoje É habitada por gente Do Brasil inteiro né Que cresceu muito Mas quando era mais raiz Assim Tinha essa fama Porque a cidade é muito fria né Entendi E não é igual na França Que você entra na padaria E tá calor Porque tem calefação lá É verdade Você entra e continua frio É Cara Inclusive o show que eu fiz ontem No teatro de Curitiba Positivo É a única vez Dessas centenas de shows Que eu fiz Que eu tava com frio no palco Porque geralmente É tão quente As luzes Tava muito frio lá né Nossa Não eu não tava de blusa Eu tava de É porque eu tenho o meu figurino Por questão de mostrar elegância E charme Então qual que é o seu figurino Essa camiseta com Essas camisetas Ô Fabi Tá aí o Na poltrona aí Minha camiseta de sanfoneira Eu acho Eu acho que você devia Se fingir de francês Com aquela gola Rolica Aquela é só o francês É o vulga Só se divirtam Não quero me pegar É a vulga É a vulga Essa é meu figurino de show É sério Deixa eu ver Olha que legal Uma camiseta E uma outra camisa De moga curta por cima Saquei Ninguém se vê assim na França Mas também Ninguém precisa saber Gola rolê que chama Cara Você entra Gola rolê Aquela golinha aqui Gola firmose Fimose Fimose Você devia entrar com uma baguete Debaixo do braço Pô com clichê né Pô Pô com clichê Tem um lugar em Curitiba Que você vai sentir calor Você vai se sentir acolhido Vai chamar The House Que você vai pagar 200 euros Vai entrar Vai ser barato E vai ser um show legal Uma casa que Estou abrindo lá em Curitiba Sabe que é um sonho meu Frustrado Primeira vez que eu fui abrir Uma casa de comédia Não fui aqui Foi em Orlando É uma casa de comédia Que até hoje não está aberta Sabe por que? O Celso roubou né Até ele sabe Até você sabe Chegou em Paris Mas também Ele e o Danilo Os caras falando Preciso de mais não sei quantos mil dólares Ah toma aí Isso aqui Nunca foram ver O negócio Não foi assim? Não foi bem assim Não foi? Não foi bem assim Mas vocês chegaram a ver? Não Porque era um aporte Dos três né Sei Só que assim O cara deu um golpe Até na mulher dele O que? É Porque o cara que deu um golpe na gente Era um aporte dos três Você que botava dinheiro Era a mulher dele Então era um aporte sempre de três Então todo mundo estava botando dinheiro E está tranquilo Então Ele era o gestor Ele era o único que morava lá Mas era para reformar o lugar Tinha um lugar Isso Só que assim Porra Eu estou abrindo essa casa Porra Eu tenho um cara Que é o gestor Que é o Luciano Que está fazendo um trabalho incrível Em dois meses A gente levantou a casa O cara passou seis meses E nada acontecia E sempre tinha um problema Ah não Porque tinha que fazer uma reforma Aqui Que vai custar mais Lá no Orlando No Orlando Mas é muito fácil Fazer coisas lá Eu estava mentindo Mas a ideia era boa Era focado muito Nos brasileiros Que vão para lá Sim Que os caras ficam lá Uma semana Uma semana e meia E não tem que fazer a noite Exato E aí a gente estava Eu acho que o plano ainda é bom Quem fizer isso Vai se dar bem Então Eu estou querendo montar Uma casa em Paris Diogo Estou precisando de 100 mil euros Mas O Diogo é o cara certo Ele deu também Para outra casa de comédia Ele levantou positivo Ele está com dinheiro Eu cuido para você no Orlando A gente faz mais uma Eu cuido para você Para qual câmera que eu dou um recado Para aquela mais alta Então Dois recados importantes Estou abrindo a The House em Curitiba Já temos uma agenda incrível Já estreou? Já A gente vai abrir Vai ter um soft agora Quarta-feira Dia 30 Vai ter o Stand Up Raiz Vai ter o Stand Up Raiz Já esgotou as duas sessões Que legal Dia 1º Show do Rogério Morgato Dia 1º de julho Do Rogério Morgato E dia 2 Os dois shows dele Depois já tem uma agenda Vocês entram lá na The House Vai ser de quinta a domingo? Mas peraí Você falou Comediante Incrível Aí me meteu Comediante Incrível Vai ter o Matheus Ceará Com Depressão Vai fazendo alto Eu tô brincando Cara, o Matheus Ceará Assustou a gente, hein Não, assustou Você viu isso? O cara cancelou o show Sem motivo nenhum Ele vai fazer dia Se não me engano dia 27 Aí eu mandei recado Para ele um monte de gente O que aconteceu e tal Ele demorou uns 5 dias Já tá agendado uma galera Depressão? É, depressão Ele tem quantos anos o Matheus? Cara, ele é um pouco mais novo Que eu acho Ele deve ter uns 48 Por aí Ele é novo Você tem 50, cara? Não, acho que eu tenho 2 Você tem 52 anos? 54, é É, somos mais velhos Você falou 88 Você tava não Eu tava fazendo conta É eu, o Joe Depois o Peter Jordan Eu tinha 17 O que você toma, cara? Quais são os remédios, os suplementos? Viagra Ah, é, tá Eu tomo também Não esperei nem os 52 Peraí, aqui é Viagra também Não tem outro marketing? Tem Ciades Tem vários Ciades, opa Eu pego metade dos Ciades E metade do Viagra Porque bato no liquidificador Se um funcionar O outro vai Sabe a diferença cultural A gente tem essas propagandas na televisão Aqui não tem Do que? Viagra O cara tomando banho Verdade É, não precisa A gente já tá fazendo um medito Cara, a ideia de tomar Viagra É esconder, Vilela Não é falar num podcast Ah tá, a gente Eu não tomo, tá Tem uma época Eu tomava tantas usinas Que se nascesse meu filho Naquela época Nasceu um avatar Só pra vocês ficarem espertos aí Mas é mentira ainda Ele vai enganar quem? Parei, parei Olha o que ele me mandou, velho Agora Ele falou You're ruining the interview Você está ruim Não da entrevista Ele me passou esse papel, cara Eu escrevi também uma piadinha pra você Eu me chamo Paul Vou dar uma paulada em você, velho Ai, que boa essa, cara Essa é muito boa, cara Essa é excelente É assim que eu conquistei o positivo E tem a ver com Viagra Eu tenho uma pergunta Eu fiquei perdido Aqui em Brasil O Comédia começou agora? 20 anos? O Comédia Não, não A Comédia é stand-up Sério? Mas Comédia Stand-up, sim Mas Comédia Tinha outras comédias Tinha outras comédias Personagem Não sei Porque tinha Eu acho que até um certo preconceito Brasileiro Tinha uma mania De falar assim Ah, o americano tem um humor besta Porque eles estavam acostumados Primeiro que não entendia inglês, né? Aí eu estava acostumado a ver um cara falando E todo mundo rindo E achava que aquilo era besta E o cara vestido de um personagem Sempre assim De mulher De algum personagem Isso, atingi Aí Agora foi engraçado Quando chegou o movimento Isso sempre teve Mas tem ainda, né? Ainda tem Mas eles começaram isso E meio Que quando começou stand-up Ninguém entendia direito o que era Como assim? O cara sobe no palco Sem uma fantasia O público Eles tiveram que domesticar O público Falar Não, eu sou com o microfone E eu estou falando umas coisas Que eu pensei Porque todo mundo fala assim Tá, mas Que personagem? Achavam Tinha muita gente que achava Que eles eram dos personagens Que eles estavam fazendo um personagem Mas eu Ah, você não é um personagem É, como eu Então Meio que sou Passa o vinho pra mim Não deixa de ser Pô, porque eu sou O Danilo até falou um negócio Que eu achei interessante O que? Ele falou Pô, o Diogo é o elo perdido É mesmo? Porque você veio do personagem Porque eu vinha Eu tinha um show Que não era stand-up Eu fazia um personagem mesmo Assim, como era um cara Que era tipo um Como é que eu vou dizer Assim, um cara meio do funk Assim, sabe? Entendi, entendi Aí fazia uma personagem Que era mulher Que me vestia de mulher Aí tinha um que era um porteiro, né? Do prédio e tal Então eu tinha uma peça Que era um segmento de personagem Já tinha um show Tinha, tinha Stand-up Você, eu e a piada O tempo todo era novo E eu participava de uma noite Que foi a grande revolução Da comédia Que aconteceu aqui em São Paulo Ah, a revolução é comigo Sou francês Olha aí Manda bala Aqui tem a revolução Igualité Igualité Liberté Mbappé 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 Tinha uma noite Que vocês iam curtir muito Chamava Terça Insana, lembra? Porra, cara Fez um sucesso absurdo Era personagens insanos Assim E o texto era autoral De terça-feira, inclusive Ou seja, já tinha uma coisa De stand-up Lembra? Porque o texto era autoral É E essa noite Eu vinha lá de Curitiba Pra tentar participar aqui Eu ficava tentando Que nem ele Que quer participar do Rizorama Tipo isso Desesperado Aí eu vinha Desesperado Aí eu deixava Eu tava tirando onda Peguei essa notinha pra você aí Mas eu queria na época Aí eu participava Dos personagens e tal É E eu quis fazer Uma noite parecida Em Curitiba Aí eu falava Como é que eu vou fazer Vai ficar a cópia, né? Porra, mas eu não posso fazer cópia Senão ela vai me foder e tal Aí eu pensei Cara, o que ninguém tá fazendo aqui? Era o stand-up americano E é ali que eu comecei A me dedicar A fazer de cara limpa Pelo menos a primeira entrada Aí depois eu voltava De personagem E tinha convidados Aí O Léo Lins apareceu lá Mas Fazendo stand-up já? Não, o Léo Lins Ele era mágico E ele falava Cara, eu tô começando A usar stand-ups Nos meus números de mágica Mas ele ainda é mágico Ele faz uma piada Consegue 20 processos Consegue Consegue É mágicamente Processo E os caras tão tirando Você já viu vários shows Ele tem que fazer em praça Ou em outro lugar Que vai à prefeitura E tira o lugar dele, cara Mas é porque ele bate Diretamente de frente com eles, né? Ele faz vida Ele faz piada com o prefeito É, mas isso é Ele faz o que você fez Com o Olivier Anquier Ele faz Com o Olivier Anquier Você, por exemplo Tem uma foto sua Lá no restaurante do Olivier Você não pode entrar Tem a foto do Paul Proibida entrada Estação, né? Tô falando sério Eu já fui lá Tem uma foto sua lá De proibida entrada, cara Não sirvam essa pessoa Claro que eu tô zoando, né, Paul? Você não vê Mas me daria a propaganda de graça Já pensou? Mas me surpreenderia Mas me surpreenderia Porque o testão que ele fez Nem me marcaram ele fez Ele postou uma foto Não marcou? Dos meus olhos assim Ah, sério? Não te marcou? Ele postou a pior foto, inclusive Tava numa cara Parece um... Sei lá, velho Você quer que ele poste uma foto boa Em vez de xingar Exato, né? O cara vai colocar uma foto boa Eu vou falar dele Mas eu não vou dar muita moral Vou pôr só o olho Vamos abrir o chat GPT Vamos usar a inteligência artificial No programa de hoje aqui Bora, bora Opa, aqui tô Eu quero uma piada de francês Um francês Um americano E um brasileiro Entrar num bar Vamos ver Mas piada curta Ah, legal O chat GPT Faz umas piadas Vamos ver se é boa Já pediu? Eu tava pensando Que alguém podia fazer uma noite De piada de chat GPT Só o chat GPT Porque ele faz Tipo, piada tipo Rafinha Mas existe mais ou menos Seria, tipo Sei lá Quem que faz piada Desse tipo Bem curtinho Ah, o próprio Patrick Faz isso Eu tenho um monte de One-liner Você não tem on-liner? Não é muito Porque, sei lá Não é muito sua praia Você tem uma frase Pra fazer ele ser É que nem podcast Eu consigo com piadas One-liner Ser engraçado Imagina um show, cara É, você tentou três piadas online A terceira deu certo A terceira deu certo Você não tem muito online? Tem? Tem, tem bastante online Manda uma Pra o pessoal entender o que é Ó, vou falar uma aqui Pra o pessoal Só pra entender online É uma frase Eu bem curta Cães guias de... Ah, tá falando One-liner One-liner Ah, eu pensei online Ah, não, não One-liner Online, eu acho Apuntivo É o sotaque deles Falando sua língua Desculpa pelo meu sotaque É, pô É que assim Cães guias de cego Quem limpa o cocô deles? É tipo Uma observação Exato É... Eu morava num lugar aqui ruim Que chama Diadema Eu morei lá Lá é tão zoado Que na festa junina O pessoal pinta o dente de branco Você tá entendendo? Mas você tem que morar no Brasil um tempo Pra entender, né? Não, eu entendi Mas sabe uma coisa Que me surpreendeu muito Assim, ó Outra, outra assim Minha mulher Ela Eu tinha uma ex-namorada Que me irritava muito Que quando a gente transava Ela queria ficar falando do celular O problema é quando eu ia Quando ela ia gozar Ela desligava o telefone na minha cara Esse tipo de coisa, entendeu? Uma piadinha Falando nisso tem um aqui O criança da França Que eu vou tentar traduzir Eu não sei se fica engraçado em português Que era Mais ou menos nesse dia a gente tirou Como que? Que a mulher que fala pro... De novo, velho? O Jot te tirou De novo, tava na entrevista Não, ele mandou o primeiro Pra mim, os dois aqui Agora a gente tá trocando Quando você faz uma piada A gente passa a falar Tipo, casalzinha faz na escola Manda... Acontece? Eu vi uma do Robin Williams No David Letterman Que era assim Online? É, online O Robin Williams reclamando assim Ah, meu médico Falou Senhor Robin Williams O senhor precisa parar De se masturbar Eu falei Por que, doutor? Ele falou Porque eu tô tentando Te consultar Isso é bom agora Muito bom A que eu ia contar É o cara que fala pra mulher Assim Por que que quando você goza Você nunca me avisa E a mulher fala assim É que você me proibiu Te ligar quando você tá trompando É simples É simples, pra caralho É simples É esse tipo de piada Eu gosto pra caralho É por isso que eu não faço Porque... Mas tem alguém que faz aqui? Tipo, assim Mas tem... Tem gente que é especialista Só nisso É, veja o Willer lá no palco Você não é oneliner, né? Não, não Eu tenho uma sequência de oneliner Eu fiz no primeiro show Que eu fiz no primeiro Especial que foi pro Netflix Tinha um cara com violão Ele acompanhava E eu fazia só oneliner Assim, entendeu? Era muito... Tem uns caras que faz lá Que são... Os piadas são muito pesados Sabe? Aquele do Nariz Grande lá Que toca violão também Aqui não pega não, né? Tá ligado quem é esse cara? É bom pra caramba O cara de Nariz Grande? É Nos Estados Unidos? É É o... Como é que é? Não, é o... O Andrew Schultz? Não, não, é das antigas Ah, das antigas? É o... Vou lembrar, vou lembrar É o nome meio... Ah, eu sei Ele usa as óculos É, é Qual o nome dele é? Ele toca violão Ele tinha um quadro de desenho Ele fazia piada desenhando também É, eu sei quem é Mas é bom O próprio Jezelnik, né? Que é um cara que é de humor negro pra caramba Ele faz muito online, né? Jezelnik aqui Ele estaria preso, cara Ah, sim Isso Jezelnik Exatamente É sobre aborto, estupro Aqui não dá Terrorismo Ele perdeu o programa dele Da televisão Dimitri É, Dimitri É, Dimitri Ah, Dimitri Sim, sim Jezelnik é pesado É um cara de cabelo com um corte meio da idade média, né? Esses dias eu pensei numa assim Eu falei, porra, adultério é considerado crime, né? Porque assim que o ato é consumado, você quer se livrar do corpo, né? Não entendi Eu também não entendi Eu também não, mas você é rigor de educação Ah, não, eu entendi Boa, foi bom Boa Aqui, ó O francês é educado Esse cara não entendeu a piada, né? Porque precisa de todo mundo Porque você tem que entender o que é adultério Explica, vamos Adultério, sabe o que é adultério? É trair, né? É o que você faz, é pegar a mulher casada Ah, tá Trair Você é comedor de casada? Não Trair é considerar É, trair O que é comedor de casada em inglês? To shit Home record Home record Home record Quem rompe a cara Quem rompe, quem quebra a casa Mas tem uma outra maneira de dizer isso Que é luiz e que Trair Home Home record Não, mas trair Cheater, cheater, cheater Cheater é mais geral Mas quem fica com casado é home record Não, o adultério O cara que comete adultério O cara que trai a mulher com o outro Como chama isso? É, francês Ele chama cheater, cheater Cheater, cheater Cheater, cheater Cheater, cheater 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 Eu tô fazendo uma noite De stand up inglês Pra gente treinar Pra aprender a falar de volta Quem? Eu, o Maurício Meirelles E o Rabin E eles tinham que colar lá Porque eles falam inglês pra caralho É A gente também tem um show inglês Eu sei Como assim? Temos que unir Nós temos que unir Mas ninguém sabe isso que é o problema Pô Tim, tem que divulgar Então, a gente tá fazendo uma casa muito raiz Onde começou lá o clube da comédia Lembra que era o Blicker? Ué? Agora chama House of Legend Mas lá no Vila Madalena mesmo? A gente vai fazer 5 de julho Colem lá, cara 5 de julho Suco de milho? Não Suco de milho Suco de milho Suco de milho Vai ter um show no House of Legend Pô, cola lá A gente vai fazer stand-up Onde é House of Legend? Só que quando a gente faz Uma coisa que eu sinto Quando a gente faz show em inglês A galera ri mais por causa dos erros Da gente em inglês Do que da própria piada É por isso que a gente faz em inglês Porque em português Eu quero ir Onde é House of Legend? Goiânia? Não, é aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Fica na Vila Madalena Eu adoraria Mas eu estaria em Paris Desculpa Que chato Quer que eu traga um champanhe pra vocês? Cara, eu quero ir pra Paris Tem lugar pra ficar lá? Tem, chama Hotel Hotel Galera Eu tento arranjar um lugar barato pra mim Eu te amo Eu te amo Vilela, eu tenho que treinar urgente Porque eu vou fazer Posso fazer uma propagandinha rápido? Pode, claro Eu tô indo pro Canadá Galera, brasileiros Que moram pro Canadá Vou fazer uma turnê agora em julho Vou fazer Montreal Vancouver Calgary Em inglês ou em português? Não, tudo em português Ah, tá Só que a Jackie Lembra da Jackie? Que é uma canadense Brasileira que mora no Canadá Ela tá me ajeitando uns comedies Pra eu fazer lá em inglês Pra testar lá em inglês Fazer uns minutinhos Então, cara Eu preciso fazer tipo Um intensivo Pra eu conseguir fazer Pelo menos cinco minutos lá Cara O dia que eu for estourado Eu vou ser igual você Vou vir num podcast Pra divulgar No mesmo podcast Eu acho que é menos de cinquenta e três Um vinho Um vinho Um clube E uma viagem pro Canadá Cara, você viu isso, velho? Eu tô fritada Fritada? Não, não O sucesso chegou, ô Diogo E daqui a pouco Tô vendendo Mas eu vou falar Mas esse cara trabalha, cara Até hoje ele faz vídeo semanal Quase toda semana Hoje, hoje postei um vídeo novo Falando da lei Que os políticos querem fazer Uma PL Pra gente não falar mal deles É, você viu isso daí? Não poder falar mal de políticos Eu coloquei hoje Não pode ter democracia Se você não poder falar mal de políticos Os políticos aqui no Brasil Cara, parece Isso é piada Eles estão fazendo uma lei Rogério Cara, eles estão fazendo uma lei Que já foi aprovada Em primeira instância Que é pra Tipo assim Que é Pra blindar o cara Torna crime Torna crime Você discriminar um político Ou seja Não importa o âmbito Pode ser ele brincando Da política aqui do Brasil Pode ser uma caricatura de alguém De um político Claro, ainda não foi aprovado no Senado E ainda não foi aprovado E o Lula também tem que aprovar O que me tranquiliza Porque como o Lula tá sempre viajando Eu acho que Não dá tempo De ele aprovar alguma coisa Mas É É É uma coisa perigosa, cara Isso Porque não tô falando só da piada em si Eu tô falando de tudo, cara Isso é uma peça de teatro É Faz Zoa o presidente Ou É, eu sou um jornalista mesmo Falar É Aqui não pode? Não Então tá pra passar uma lei Que não vai poder Tá pra passar uma lei Que tipo Ei Yellow journalism É, se sai daqui Você já tá preso, velho É Hoje, inclusive Mas eu queria saber do Josh Daqui pra Cuba Daqui pra Cuba é um pulo Eu queria saber do Josh Esse lance de comedor de casada Então como chama é Housewife Homewrecker Homewrecker Porque você tá quebrando uma casa de alguém Lá nos Estados Unidos Isso é mal visto ou não? Porque aqui é mal visto Aqui é mal visto Não sei se tem um pai que é fronça Agora vai Porque no X-Vídeo não é É, lá é no Joe Esse vídeo tá normal Uma história boa X-Vídeos Antes de você começar a ter uma história Que é verdadeira Meu vizinho um dia Quando eu morava em Maringá Falou pra mim assim Cara E ele falou sem brincadeira Ele falou Cara Aqui no Brasil Quando eu estiver trabalhando Você não pode vir na minha casa Pra ficar com a minha esposa Velho Ele falou sério O quê? E daí ele achava que lá Na França é normal Pegar as esposas dos outros É legal que ele te avisa E você falou o quê? Era engraçado Porque a esposa Tava chupando o pau do pau Na hora Tava chupando o pau do pau Enquanto ele falava isso Não, eu falei Eu falei Só pode enquanto eu tô aqui Quando eu não tô Não faz isso Nessa hora eu falei Para de chupar Porque tem essa fama Que o francês é muito libertino Tem Que é meio relacionamento aberto Não é verdade isso? Eu acho que é Mas não é o ponto De poder pegar a esposa De qualquer um Tudo bem Eu já peguei a do Josh E tal Mas assim Não no sentido Sonho Mas Josh Você falou que foi muito mais Ele não é casado Depois disso Depois disso Ele foi morar em Goiânia Total Foi até pra Goiânia Agora eu tô fudido Pra poder pelo menos Contar o chifre Não, mas tem uma pergunta Se alguém pega o voo Se alguém enxerga em você E não fala que tá casada Você pega É culpa de quem? Não, aí você não tem culpa É, não sabia Se ela não avisa pra ficar casada Você não precisa entrar No perfil dela Eu sabia que ela tava Se eu falar que ela tinha Tinha marido É Não sabia Eu só falei Tira as crianças da sala O Tim é a única pessoa certa Desse rolê É, o Tim é um cara Que não faz esse tipo de coisa Ele não é Homewrecker Você nunca pegou uma casada? Não Nunca Primeiro que ele nunca pegou ninguém Eu também nunca peguei casada Nunca Que eu sei Ah, que você saiba Eu já peguei Sei lá Já pegou? É, dele Oh, meu Deus Eu não sabia que sua esposa era casada Chega pro cara e fala Desculpa, velho Eu não sabia que sua esposa era casada Tem uma coisa que é mais engraçada O brasileiro comenta assim Com licença, sua esposa é casada É muito bom Mas ficou famoso naquela época do Vitão, lembra? Que fala É Meu casal Meu casal Você coloca a foto com a mulher E você fica assim Meu casal Porque isso é Tá querendo dizer que quer pegar sua mulher Então cuidado com quem comenta Meu casal Eu comentei depois Tem uma pessoa aqui Aqui nesse ambiente Que tem um relacionamento aberto Quero que explique pra gente Como funciona Porque a namorada dele Falou que não sabia Que era relacionamento aberto Paquito, como que tá essa relação? Não, é porque É o que eu tinha explicado Já uns dias atrás Não é exatamente Um relacionamento aberto Ele é Ele é Entreaberto Ele é Sabe Não tá aberto Ele tá só encostado Entendeu? Tem uma fresta Tem uma fresta É que nem que Tem um amigo Que tá com o pé no armário Não saiu ainda Mas ela Ela tá de acordo com isso Porque você me disse Que ela descobriu Que era aberto Quando você falou Aqui no podcast É, eu acho que ela tá de boa Eu acho Eu fico perguntando também Que é uma coisa Que tem que combinar Esse negócio Relacionamento aberto Se só um abre E o outro não tá sabendo É O lance do Neymar agora Você viu? Que pegaram ele numa traição Aí a mulher dele Veio em público Falando que era um combinado Deles Que ele poderia pegar Outra mulher Desde que não saísse na mídia Calma aí Eu tenho notícias Sobre isso Então vamos lá O jornalista Que deu essa informação De que Seria um relacionamento Que ele poderia fazer isso É Isso não é verdade não Ah não? A própria namorada Do Neymar Foi lá xingar ele No Instagram dele E falou Ah, me dá provas aí De que isso aí é verdade Se não te processar Aí ele mandou o Pix É Mano, porque eu li isso Eu li isso hoje Que era aberto Que ela tinha liberado Então é mentira É mentira Você é casado, Diogo? Você é casado? Não, há maior tempo Eu sou pela segunda vez E sabe que acontece Uma coisa engraçada A minha ex-mulher Foi me assistir ontem No show A Karina Eu fui casado em Curitiba Mas não tive filho Com a Karina E ela super se dá bem Com a minha mulher atual Com ela foi 5 anos Aí depois separei Fiquei um tempo Solteiro Acho que a minha melhor época De comédia Eu aproveitei solteiro Chegou uma época Que eu fui fazer Uma turnê no Rio Eu fui fazer Uma temporada no Rio Com o Sérgio Saide Que foi o cara Que eu apresentei Para a galera da comédia Você está ligado? O Saide não conhecia Eu fui o primeiro comediante Que ele produziu Cara, o Sérgio Saide Hoje é empresário Do Porchat Do Rafael Portugal Do Paulinho Gogó Ou seja Ele investiu certo Pegou os caras Que deram certo Eu apresentei Meus amigos talentosos E com eles ele ficou Mas assim Mas ele me apresentou O mais importante Que foi a Ana Então de quebra A gente montou Uma família E a Nina nasceu no Rio Porque na época Que a Ana engravidou A Nina? Sua filha? A Nina é minha filha Sabe que ele não reconheceu A filha quando mostraram Uma foto da filha dele Bebê E ele falou Nossa que menina linda Eu sou muito distraído Eu já estava lembrando De uma coisa que aconteceu Uma vez eu fui Eu cheguei em casa E peguei Um cartão de crédito E eu olhei E não era o meu O cartão de crédito Como assim? Não era o meu O cartão de crédito Era da mesma bandeira Mas eu olhei Aí estava escrito assim Rafael Oxman Aí eu falei Que porra é essa? Como é que eu estou Com esse cartão aqui? Daí eu fui pôr no Google Era o Rafinha Bastos Eu estava com o cartão de crédito Do Rafinha Mas como? Caiu na tua mão? Porque eu fui gravar Aquela porra dos 5 minutos Na época era só 5 minutos É, agora é mais Agora é uma eternidade Era 8 minutos Antes era só 5 minutos Não, 8 minutos Era 8 minutos Desculpa Era 8 minutos Eu fui gravar a porra Do 8 minutos Lá, aquele primeiro E depois a gente foi no ZDL E na hora de pagar Eu peguei o cartão dele E ele também Ele pior que eu também Que não percebeu Não deu nem falta Do cartão Só que já fazia Um mês disso E eu um dia Fui pegar o cartão Olhei Rafael Oxman Que porra é Rafael Oxman E dei um Google Pô, vou achar esse cara Para devolver o cartão dele Apareceu o Rafinha Bastos Nem eu sabia Que eles eram os homenomes Aí você foi Foi seu torrão da grana Foi torrão da grana dele, né? É, aí Aí o que que eu fiz? Eu, né Essa foi É, acabei mandando Um carregamento de piroca Que foi parar na casa dele Em nome do Danilo E ali começou a treta Né, deles Total Por conta disso? Por conta disso, cara Ele começou a treta O Danilo e o Rafinha Ah, é? É verdade? Não, não é Não, não é Mas é uma coisa Que vocês tem muito Eles nem tem treta Eles não guardam isso aqui De mágoa Quem? Aquele filho da puta Fala, Tim Vocês têm bastante sobrenomes Nesta vez a gente só usa uma Puxa mais um microfone pra vocês Aí Vocês têm tipo Três Igual assim É, tipo Fala de Antácia Tô mais acostumado com O Antácia de Vindo Que o microfone Mas vocês têm Bastantes sobrenomes Eu tenho quatro Rogério Gonçalves Ferreira Vilela Por quê? Ué, sei lá Então como você apresenta Se você quer no escritório Tem que dar seu nome Você dá qual nome? Vilela Rogério Vilela Primeiro e último Porque a gente só tem um É difícil Você só tem um? É Tim o quê? A gente tem o middle name Que não é nada a ver com A gente escolhe Ah é? Não coloca o da mãe, né? Não, não A gente não coloca O seu parece O que? Timothy Michael Cunningham O Michael Michael é o nome O primeiro nome do meu avô Mas a gente escolheu E o Josh? Josh é meu nome Meu nome no meu É o nome do meu avô O vô Avô, o vô É difícil Como fala o grandpa? Meu avô Meu avô É meu avô ou meu avó Uma vez Uma vez Avó é mulher Avô é homem Mas isso é complicado É muito complicado Sério? Muito porque As duas são O Mas uma é O Uma é O É difícil É que a gente não pensa É mesmo Pra onde tem Eu sou pra caralho pra ele Eu tenho uma história Isso é muito boa Eu mandei mensagem pra meu amigo Falar Ô amigo Eu não vou chegar hoje Eu perdi meu avô Eu juro por Deus Ele mandou pra mim Porra a desculpa Tipo Eu me senti medo Eu falei Pô eu vou pegar um avô amanhã Eu tô de boa Juro por Deus Amanhã eu vou pegar outro avô De boa Outro avô Não tem problema Amanhã eu vou pegar outro avô Muito bom Teve alguma confusão Já aconteceu contigo De entendimento assim De entender errado O que o cara fala O voo pra voo É muito bom É bem difícil Só esse A gente já pedi muito vezes Esse pau de queijo Pau de queijo Pau de queijo Como que é? Fala Pau de queijo Pau de queijo É ruim né É pão Mas pra francês é mais fácil Pão Eles já tem Vamos eles vão tomar um banho É pau de queijo É aquele pau É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar É roubei a piada Desculpa É boa No Rizorama eu vou escutar Sua piada Vou fazer a mesma No bastido Não Uma coisa que até hoje Gera confusão pra mim É quando o cara fala assim Vamos comer escondidinho Primeira coisa que vem Na minha cabeça É porque você nunca viu No pedágio Quando a mulher fala E aí você quer colocar Sem parar Eu sou casado Mas depois Se quiser combinar Mais pra frente Não é engraçado É por aproximação Não é de enfiar Enfiar é uma palavra Que não tem como Pensar besteira né Não tem Enfiado E no Goiânia Eles tem um salgado E fala Bora comer um americano Não americano é um lanche É um lanche Eu falei Não acho que não Não é minha praia É bom comer um americano Americano é Aqueles salgados Sabe Tipo Acho que é Como fala aqui Barul Barul É Mesma coisa A gente chama americano Americano aqui pra gente É ovo Presunto e queijo Mas na França também O cara fala também Vamos comer um francesinho Você acha que Mas quem tá falando É o que quer dizer Um francesinho Às vezes infelizmente Ele tá falando do pão mesmo Mas lá em Portugal Tem francesinha Já comeu francesinha Ah é a unha né É a unha Não não É um lanche absurdo Cara Em Porto tem Em Porto É uma comida típica de lá É francesinha Cara É carne É um negócio desse tamanho Assim É Delicioso E esse podcast Será que passou de um milhão de views Ou não Porque as duas últimas vezes Ele apostou que não Eu apostei que não E passou Ele passou as duas As duas vezes Vai passar o hit Vai passar Então eu aposto que não Dessa vez Eu aposto que não Eu aposto que não Então Nos comentários aí Acho que vai passar de dois Ah Agora tá sem achando Não é minha culpa Eles convidam Gente talentosa Eu sou pegando carona nisso O francês Ele gosta do sexo Ou não Que pergunta Pau de queijo Não não Olha a cara Peraí Deixa eu só perguntar Você falou Como roteirista Para escrever essa dada Eu pensei agora Eu tô pêbola Eu tô pêbola Você falou Você falou Você falou Você acionou A caixa registradora Vai passar de dois minutos Na hora Eu pensei Preciso de um corte Preciso de um corte Pura Vocês gostam de sexo Ou não Cara Sabe que Esse negócio de jovem aprendiz É legal pra algumas profissões Mas pra roteirista de podcast Vai nos profissionais Porque essas perguntas Responde Responde Para de enrolar É Não enrola Se a gente gosta de sexo É O francês Ele faz questão de transar Ou se tiver Eu vi uma pesquisa No Japão No Japão Os caras estão deixando de transar Você viu isso? Não É verdade Por causa de preguiça É Por causa de que os japoneses Estão tão nerd Estão tão Estão no sexo virtual Que o cara fala O tempo que eu gasto O dinheiro que eu gasto Pra contratar uma garota de programa Eu vou lá e gasto em coisa Que os meus hobbies Eu vi uma matéria É basicamente um cara da geração Z brasileira Isso é um japonês Mas nos Estados Unidos Você não tem a prostituta Tem as mulheres que dançam Já foi nessas casas Onde tem strip tease Tem o lap dance Mas você não pode transar com a mina Na teoria Na teoria Eu acho que Na teoria sim Mas eu acho que Eles tem uns esquemas E também existe prostituição Mas não é que Ela está Tipo assim É que a gente vê no filme Que o policial chega Se faz passar por cliente E se a mina fala que é prostituta Ele prende na hora Aqui não Não tem isso Aqui pode ter prostituição Mas aqui é legalizado Não pode você explorar A prostituição Mas Cafetão Ah Não sabia Lá não pode Lá não pode Lá não pode Acho que você não pode Acho que talvez em Las Vegas Você pode Eu acho que em Las Vegas Tem outras cidades Lá tudo pode É tipo O que acontece em Las Vegas É Fica lá Aqui no Brasil As putas perguntam Se você quer CPF Na nota Tem um amigo meu Ele falou que ele não transa Com puta Ele só paga 500 pau Para o táxi Para ela Toma 500 Para o táxi Mas na França Não é que Que a gente Que a gente quer Ou tal É que as vezes As pessoas falam Ah A gente quer aprender Então beleza A gente vai lá E mostra como faz Mas assim Mas o lance do Do povo francês Ser romântico E não sei o que Eu também quero saber É verdade Cara A França Eu acho que A França é romântico Mas ou francês Pô Foi para a região Do vinho ali Uma cidade chamada Bon Bon Conhece? Bon Bon Vinhos da Borgonha Incrível Mas como se chama Cidade B É Bon B-O-S É B-O B-O-W-N Acho uma coisa assim O B-O-W O W nem existe Na língua francesa É Então é Bon Bon Mas é Bon Que fala Bon É na Borgonha É na Borgonha Deve ser um vilarejo É Era Estava indo o caminho De Como é que chama A memória do É a memória Isso é mais Você pode estar falando Da Alemanha Eu não estou me falando Eu quero esquecer É um cego É a Alemanha que eu sei É mais um Ah tá É mais um propaganda Não Ele vai fazer chão Não Eu estou sentindo mal Eu sou tão flopado Que o vinho da França É foda A região da Borgonha Nossa Vinho é só vinho tópico É Mas assim Mas esse vinho É muito bom Esse vinho É ainda melhor Que os vinhos franceses Uma qualidade impecável Uma assim Uma profundeza Uma redondeza Você viu o slogan? O Rizorama Nunca fomos sem graça Você que bebeu pouco vinho É muito bom Mas você não respondeu O lance do Primeiro sexo E depois o lance do romântico Primeiro tem uma diferença Quando você sai três vezes Com alguém na França Duas, três vezes Você já está namorando Mesmo que você não fale É porque não tem o negócio De pedir em namoro Não tem? Não existe Lá também não Também não tem? Não tem Então imagine O dating lá É pra namorar Você tem que pedir namoro? Você não vai joelho E coloca o anel Mas você fala com ela A gente está na hora De namorando ou não? Ela fala sim Tem uma conversa Tem uma conversa Mas aqui é mais uma coisa Exclusivo Eu quero te pedir namoro Eu acho que E não usa anel também lá A gente não usa anel Pra namorar Mas aqui nem sempre Não, não Às vezes sim Mas nem sempre O Paquito não usa velho Você usa anel ou o Paquito? Não, tudo bem Ele tem um relacionamento Ele usa o anel Mas outras coisas Mas na França Cara Eu fui numa fraternary party Que? Fraternary party E aí? É que nem nos filmes? É Aqueles copinhos vermelhos Eu used to play quarters You know? Quarters É um jogo de bêbada É incrível É aquela da bolinha De ping pong Você bate com a moedinha A moeda tem que entrar no copinho Você arrasa uma moeda Esse jogo E ele entra no copo E aí se entrar Os outros bebem Muito bom É desculpa pra beber As festas Era o último americano virgem Era eu Na high school Nos Estados Unidos American Pie É American Pie É chamado Último americano virgem Não Último americano virgem É outro filme É É parecido O que é American Pie? Como ficou traduzido aqui? Vê pra gente Porta americana American Pie Acho que não tem Não é American Pie mesmo American Pie? Eu lembro que tinha A Vingança dos Nerds Aqui Que lá nos Estados Unidos Não lembro Revenge of the Nerds Mas é dos anos 80 É Ah então é isso Eu acho que o último americano virgem É Animal House Animal House Último americano virgem Era com o cara do The Office Se não me engano O que? Oh no no Four Year Old Virgin É mesmo? Ah é com ele mesmo Isso 40 anos O Virgem de 40 anos Essa vídeo é muito boa É bom pra caramba É muito bom Mas o Paul tá fugindo aí Ele tá tentando fugir Ele tá mandando uma esposa Ele tá perguntando pra esposa Se ele pode falar Pode falar Vamos lá Você é uma máquina do prazer ou não? Quantas vezes você transa por semana E eu quero a verdade Eu diria que máquina não Eu sou um engenheiro que fez a máquina E como que a tua mulher Já não faz ainda Como que a tua mulher tá lidando Com essa voadora de buceta Que tá rolando em você É porque deve ter um monte de mulher Querendo dar agora O cara é galã Qual é a cor do que vocês tem? O cara é galã Tem sotaque de francês no Brasil No Brasil Chega lá Qualquer merda que você fala A mulher já acha que ele tá tendo um Eu queria fazer amor com você Olha só isso cara Pô você dá Eu tô dando Parece aquele Aquele gambazinho Lembra aquele desenho Que ele tinha o sotaque francês Como chamava? Pepe lepe É Pepe lepe Pode crer você Eu acho que a brasileira Que pega um francês Geralmente ela fala Ah, eles são românticos Eles não tem frescura O francês é aberto De qualquer coisa Agora uma coisa Pode enver o dedo no cu E tal Deve, deve, deve Agora o que não O que Olha o Chico Fala no podcast Eu vou com ele Fala de dedo no cu Eu não falei isso Foi ele que puxou a conversa Eles odeiam Eles são puritanos Tá Ele fala Fala a verdade Fala a verdade O francês é tão educado Que ele fala Desculpe lhe dar as costas Não, mas agora As pessoas que pegam francês Geralmente falam que O brasileiro tem mais pegada E vocês já ouviram isso? Sim, sim Mas como é que Isso eu nunca entendi Sabe o que é pegada? Mas eu não sei É bater lá no fundo Bater lá no fundo Tá ligado? É bater no fundo É Não É isso A pegada é tipo Não, mas pegar assim que Pá No fundo Não é Ai, meu irmão Não, é Mas quem que é isso? The cat Onde você pega o cabeça Tipo, onde você pega Groovy Groovy Eu não sei Como que fala? The cat The grab The hold The hold É Sabe, bater lá no fundo Na mulher Não, eu acho muito mal educado Igual o brasileiro O japonês não pode poder falar Que vai bater no fundo É, informais, cara Você já viu o brasileiro, cara? Eu já vi, eu já vi Ah, você nunca bateu numa bunda A minha, pô Se for Às vezes a mulher fala assim Me bate Você fala assim Ué, você bate você, pô Se a mulher falar Me bate Você não bate Na bunda daqueles tapinhas É tapinha na bunda Do jeito que tá o negócio Tudo é Maria da Penha É, aí pode ser processado, né? Oh, meu Deus Mas vocês Vocês Eles não vão falar desse assunto Não vão falar? Eles são puritanos Não, vamos falar Já transou com brasileira Já O que que é diferente da americana? Você sentiu? Não, na hora Na hora Na hora Eu vi no teu Instagram Você elogia muito a mulher brasileira Sim Tem vídeos como é o beijo brasileira A brasileira gosta de fazer Com paixão A americana parece que ela nem tá aí Ela tá tipo É tipo Ah, vamos fazer Porque é regra Tipo, a gente tá namorando É mesmo? Não, claro que tem americanos Que gostam mais Americanos Mas tem olho no olho? Não E tem uma amiga A americana faz assim Tipo, coloca o óculos de vez em quando Se tiver uma televisão ligada Fica assistindo a televisão Não, tem que pagar tudo também Tipo, o cortina também A americana não traga com... É, tem uma coisa de brasileira Tem uma amiga que ela faz amor com paixão Com dez pessoas Mas pensa numa paixão Mas é uma paixão mesmo A brasileira... Parece que a brasileira gosta Tá aí porque ela quer E ela vai fazendo as coisas Porque ela tá curtindo Mas até porque se não quiser Aí chama estupro Aí eu morro É essa a diferença Muito bem colocado, pô Não, nem então Mal que mais É o lance de... Ela demonstra que quer E o lance dela É porque ela faz sem você falar A americana de vez Sem falar E sem você está também Sem você está De novo, tô colocando De novo Agora é o risorama De novo Pô voltou, pô voltou Pô voltou Mas tá meio pegada Tudo já A mulher pega A mulher vai pegar a sua bunda A americana nunca pega a sua bunda Não pega? Não, a mulher A americana fica assim Tipo, ah não E o beijo O beijo é diferente Até porque a americana Não tem bunda Tem essa também A bunda da brasileira é diferente É Você tem uma Não, o beijo também é diferente O beijo é Sem língua Não é todo mulher Mas é o beijo técnico Parece aquele sashimi parado Assim, um sashimi de Salmão parado É, tipo É, tipo isso Eu sou isso Caralho Beijo técnico Existe um boquete técnico também Boquete técnico É quando você casa É quando você casa E você recebe um boquete técnico Por causa da vida Ah, depende se eu vou Boquete técnico é o cara que ensina você como fazer Tipo, técnico de boquete É, mas lá nos Estados Unidos tem um boquete Legal Não, tá começando Tipo, comédia Desse úmido e subseco Não, tá chegando É, tipo comédia Desse úmido Tá chegando lá Tá chegando a comida no Brasil Tem que explicar como funciona Vocês vão bater palmas Alguma hora E a americana Ela engole desaforo Oh my A rotina tá criando Minha mãe não fala português Então vamos falar Você sabe o que é desaforo De vez em quando ela engole Tá As crianças, né As... As... As crianças Criança não A gente fala em inglês Os babyzinhos Ah, os futuros filhos Leitinho A gente fala crianças O leite, o milk O leite pra mim é pesado, né Porque eu moro em Goiânia E tem tipo vaca Quando eu falo leite Eu fico confuso Eu tenho um amigo Que foi processado Por causa da história da vaca Ah, é verdade É verdade Mas vem cá Que história de vaca É outra coisa É outra coisa Que pó, eu te acho de boa Ó, então beijo é diferente Que não mexe muito a língua A pegada é diferente Diferente demais E o lance da Da... Agora também vou colocar a França No negócio da... Da... Higiene pessoal Ah, não Aí eu saí da conversa Porque no Brasil Porque no Brasil As meninas são limpinhas Tomar banho Tem a famosa Depilação brasileira, né Brasilia Wax Brasilia Wax Lá não tem As meninas não depilam tudo lá Tem isso aí? Não, depende Eu acho que as meninas não fazem muito Não, para de falar Depende, cara Isso é reservado Exclusivo A usar do gás brasileiro Não, mas eu vou falar Porque todo mundo Eu não sei Porque eu já vi Algumas que fazem Algumas que não fazem Mas a maioria não faz A maioria é como? É o bigodinho Ou é nada? Bigodinho É um bigodinho Não, não mete nada A gente chamava de Airport Landing Landing Hitler Mustache Pista de decolar Pista de decolar A gente responde isso Na França a gente fala Mas o Brasil O Brasilian Wax É a Total O que é conhecido lá É Total Acho que sim Mas Sobre isso As mulheres lá Que Elas não limpam Cabelo todo dia Na minha opinião Não lavam o cabelo Não lavam Não lavam Não lavam todo dia Aqui no Brasil Qual cabelo? Seja mais especial Na cabeça Na cabeça É em cima Na cabeça Mas é tipo Mas toma banho todo dia Eu acho que sim O que vamos agora De novo Mas duas vezes por dia Talvez não Aqui no Brasil Às vezes é dois A mulher não tomou banho Porque ela quer Ela fez a cabelo Ela não quer tipo Chopinha Ela quer acordar E usa mesmo o cabelo Mas lá tem Às vezes Você pega o cabelo dela Tem muito olho lá Óleo É, óleo Entendi o olho Fala errado Essa palavra também Alho, olho, olho Tem três palavras Alho, olho e óleo É E malhar, olhar E ódio E ódio Poço e poça Poço e poça É diferente pra vocês? Poço e poça É parecido Poço e poça É parou, né? Poça de água É parou E poço é o que tem água lá no fundo Como que é? Poça de água Poça? Poça de água O que que é isso? Poça de água Tem um dirty road Como é que se chama? Parou, parou Parou, parou 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 É um bolso de água? Um bolso de água? É Ah, é Uma passa de água Poça Uma poça Ó, a minha experiência A única francesa Que eu tive Eu copulei Ela era peludona Embaixo Pra caramba A gente já falou sobre isso Você para de falar da minha mãe assim Desculpa, pô Eu não sabia que era tua mãe também Na Suécia Eu me lembro Quando eu fui intercambista Home record Home record Home record, pô Quando eu fui intercambista Tinha uma viagem Que era todo mundo, né? De todo lugar do mundo Viajando nos Estados Unidos E aí eu conheci uma sueca O que foi bem legal Que eu fui sair com ela uma vez E ela não depilava Embaixo do braço E como ela estava pelada Eu falei Opa, mais duas Mas era o É um bom brilzão mesmo? Era Só que era loirinho Então passava batido Pô O que tem de lenda nisso? Debaixo do braço Se lá não depila? Ou é só Essa experiência que eu tive? Eu acho que é mais comum Deixar alguma coisa Tá Porque a mulher francesa Às vezes Ela vê assim Pô, se eu depilar tudo Parece que Não sou adulta Entendi Então entendi isso E de fato Não vou mais mentir Tem exceções e tal Mas em geral Acho que a brasileira É um pouco mais limpa Entendi Até porque tomar banho É uma coisa que ajuda A tirar um pouco o cheiro Mas o homem também não é O homem brasileiro Eu acho que ele é mais higiênico Não se restringe às mulheres Então é É comum Tem um borogodô, né? Eu não sei Pô, eu acho que eu falei da outra vez Você veio aqui Eu fui na Lá no Torres del Pene Que é um parque No Chile Era o lance de você Caminhar o dia inteiro E você dormia nos Refúgios Lá nas casinhas de madeira E era tipo beliche Todo mundo dormindo lá Eu vi francês Andar o dia inteiro E no final do dia Não tomar banho Ah, eu adoro isso Desculpa Eu adoro isso Porque, cara Imagina, você andou o dia inteiro Tudo bem que tá frio Mas, cara Mas eu acho que, cara Também, por outro lado Falando no assunto Quando você vai na hora H E que não tem o menor cheiro Não tô falando de caatinga Não, não, peraí Um cheiro de corpo De pele Também perde um pouco da graça Igual um vinho Imagina um vinho sem álcool Não, não Não Ô, Jogo Me defenda aí Não, não Eu falei muito bem do seu vinho Às vezes você tá ali, né? É Às vezes você tá com a menina ali, né? Você tá descendo no umbigo, né? Você desce no meio, para e volta Você volta, né? E vai descendo no umbigo Opa, vou subir de novo Como nunca Quem diria? Eu pensei essa Essa era, tipo, sobre Inteligência Quando eu vi Porque eu não tinha Limitada É limitada Mas é inteligência limitada Não, eu não sabia Minhas piadas eram mais Eu quero mais vinho E tem aí Sobre ensaio Não, para, para Vai perder seus presentes Ele vai ter que mandar Depois de novo E o show? E o show quarta-feira É bom esse vinho, hein, cara? Muito bom O show no Curitiba Então, eu tô em cartaz aqui Em São Paulo Todo sábado Você ainda tá lá? Sim, três anos já Caramba, três anos No Comet Sampa Claro, todo sábado Graças a Deus Tá a casa cheia Mas isso não quer dizer Que vocês não tem que ir lá Pra assistir Foi lá um dia Que tava o Carlos Alberto lá, lembra? Oi? Foi no dia que você chamou O Carlos Alberto no palco Ah, você tava lá nesse dia Eu tava na mesa Junto com o Carlos Alberto de novembro Que legal, né? Que emoção O Carlos Alberto ir no show Cara, mas é impossível Ter ingresso pra esse negócio Cara, quando eu quis assistir Eu cliquei umas cinco vezes no site Em momentos diferentes Sempre tava esgotado Eu só consegui Porque eu implorei A Rainha Elizabeth Que me arruma o ingresso Mas assim O Diogo te dá o ingresso Tem que clicar Não, mas Você tem que dar um jeito Tem que clicar assim Um minuto que sai Isso que você fez aqui Exatamente Isso é outra coisa Você só fez aqui no Brasil, né? Tá ligado? É isso? Isso também? É sexo? Não é assim? Não, é assim Tá bom Qualquer gesto também Tem vários Aqui no Brasil é isso Eu fui lá em Manaus Isso daqui era jogar futebol Os caras no intervalo do colégio Eles falaram E aí, bora? Eu falei Pô, a gente nem se conhece, né? Pois é Mas aqui assim também Aqui é sexo Aqui é Nos Estados Unidos como que é? Pra transar? Tem um sinal ou não? Porra, não tem não É, você manda um e-mail lá Pra pedir Com gentileza Por favor Por obsequio Se puder Aí tem o show Com o Danilo Gentil e com o Oscar Que é toda quinta Toda quinta No My Fucking Comedy Que é o bar do Danilo Exato E a partir de agosto Eu vou ficar toda a terça Indo pra Curitiba Que eu vou fazer na minha casa mesmo Que é a The House E o Rogério Morgado Agora começa uma série Deve ter vários shows Lá na The House Em Curitiba Inclusive eu quero que você Você Por que o nome The House? Por causa da letra D A D de TH Eu coloquei D de Diogo A D de TH Mas você acha que alguém Pegou essa referência Sem querer te ofender? Não, não Porque é uma Eu vou desplegar É o D do Diogo, velho Não, não Ninguém vai pegar Nem essa a intenção Mas a intenção era Não ser comedy Saca? Porque é uma casa de show Ela cabe Vários com rádios Música também Mas com os comediantes Que você convidou Não vai ser comedy Fica tranquilo Se essa era a ideia Olha, eu morgado Tô falando de você Mas vai ter o Rodrigo Marques Vai ter o Matheus Serra Vai ter o show do Coringa Do Dolems Ah, que ele tá todo Vai ter o Stand Up Raiz Dia 30 São vários shows Já que já estão agendados Quero agendar vocês aí Por favor A menina tá tentando Me agendá-la Eu vou fazer lá Agora é uma hora boa De chamar um pouco Ele acabou de lotar o positivo Então Curitiba já viu Já tá legal dele Você sabe por que Eu não gosto de falar mal Do Morgado? Porque é o único Que me defendeu Quando o elenco do Pânico Falou que eu sou sem graça Sério? Não que você deixe errado Mas assim Eles falaram Mas era assim Sim, sim O cara O cara Mostra sem graça O que você fez com ele? Tudo é de graça Quando você quer ofender alguém É normal isso Mas acho que O cara não tem graça Vamos abrir uma enquete No nosso chat Você já viu meu show Eu já vi algumas vezes Cara, você foi bem Eu vi você no Faustão E foi legal Foi no Faustão? Ele foi no Faustão Pô, quero ver Foi bacana as observações Que ele falou lá Pro Faustão Ele falou É meu, bicho Pô, louco Aquele cara da farmácia Antes de você falar Eu nem sabia Ele fala assim Eu lembro Não, mas só antes Do Diogo falar Eu quero abrir uma enquete Aí no nosso chat Pou Pou francês Ele é engraçado ou não? Coloca aí sim ou não Vamos votar Você vai fazer uma votação, cara A gente vai definir hoje Se você é engraçado ou não Mas o Olivier não pode votar Não, ele não É que quando fala pão francês Os caras acham que é o pão É o pão francês O que ele fez de observação? Mas eu sou um pão Ele fez uma observação Que eu achei interessante Que eu nunca tinha pensado Pra mim o que é uma boa piada É aquela que você fala Pô, como é que eu nunca pensei nisso? E ele falou O negócio que ele falou assim Pô, aqui na farmácia do Brasil Os caras me dão desconto Sem eu pedir Isso é verdade Você vai dar um desconto Me dá um desconto Porque a gente não coloca o preço Com desconto É, mas é a pior das minhas piadas, gente Mas então Não, mas é bom Se o Diogo gostou Imagina as outras Qual a outra observação Que no Brasil Que você transforma em piada? É que o Faustão fala muito Isso é uma observação Que eu percebi muito É difícil falar com ele Mas não, mas tu zoando Ele foi muito legal comigo Eu acho que ele se interessou De fato A entrevista Eu acho que é boa Quando o entrevistador Se interessa de fato Em você mesmo Sem fingir E o Faustão foi assim E agora é assim? Foi uma indireta pra mim Uma indireta agora Aí, né? Não, mandou uma indiretaça, cara Ele falou pra mim isso Eu tomara que perca nessa Tomara que perca na Ele falou pra mim Eu só vou lá Porque dá mais de um milhão de vídeos Porque se interessar Ele só chamou Porque dá mais de um milhão de vídeos É, cara Tomara que Tomara que você Seja sem graça No chat aí Como que tá a votação aí? Fala aí Tem 86% Acha que Sim, que ele é engraçado Ah, é boa Vamos virar isso, pessoal Vamos virar Vamos virar Vamos virar Ô, Paul Já aconteceu comigo E com o Diogo Com certeza Mas quando Não gosta de alguma piada Eu coloco assim Ah, lá vem esse Comediante Coloca um monte de aspas Assim, né? Ele é que toca Ele é que toca Ai, Diogo Pra mim Pra mim é assim, ó Foi engraçado em Em 96 Foi engraçado em 2006 No meu caso Será engraçado em 2006 Não, mas tem demais Por isso que eu parei um pouco Não é que eu parei De ler comentários, tá? Mas eu Mas vai mal Reduzi um pouco É porque você vai É depressão gratuita Só superchex Você não tem como ganhar Nessa briga Só assistindo superchex Como eu te disse Eu leio um pouco Eu leio um pouco Pra pegar a temperatura Dos postos Então vamos ler um pouco Os comentários daqui Só ofensas Em relação ao Obrigado Vai, manda bala Tem um Acabaram de mandar um aqui Falou Pô, se pô É muito sem graça Obrigado Obrigado Mesmo que seja mentira Lenny, muito obrigado É verdade? É Lenny falou Não, é verdade Sempre tem É o Olivier Mas eu nunca falei Que eu sou com graça Eu sou sem recheio E o pessoal Que vai te assistir Você não tá prometendo Que vai ser engraçado Pois é Não tá inscrito lá Inclusive ontem Eu vendi 2.400 ingressos em Curitiba 2.350 Pediram reembolso Sorte que Era a minha própria produção Falei Pô, mas até vocês Vão pedir reembolso Manda aí ler Ó, a Hannah Mandou uma pra você também aqui Pô, ela falou o seguinte Diga pra ele Daqui pra frente É só pra trás Aí ele vai entender Vai, diga pra mim então Não sei Ele falou que você não ia dizer Não, isso? É, pediram pra te falar Daqui pra frente É só pra trás Então alguém fala Ah tá, você falou já É Eu entendi mesmo Daqui pra frente É só pra trás Mas tem que morar no Brasil Eu acho que é só porque É uma expressão que eu gosto Ah, você usa Ah, por causa disso Eu já comentou isso Não, nunca comentei Mas eu sei que era Subseccional Manda aí E aí o Vinícius Pereira Fez uma zoeira A hora que o Paul falou Que quer ir lá Na casa do Diogo Portugal Ele falou assim Ah, então o Paul Quer ficar estourado Ha, ha, ha Nossa, hein Agora foi bom Mas eu tô ainda na corda bamba Que vocês falam Na corda fina Na corda bamba Na corda bamba O Diogo ainda não decidiu Se eu vou lá ou não Opa É, eu acho que vai, cara Porra Velho, eu paguei Eu posso falar Eu paguei o Vilela 20 mil Pra me convidar junto contigo É Rolou esse acordo Porque eu tava querendo Falar contigo Fazia dois anos, cara Olha aí Eu fui até sua casa Ninguém me atendeu Sua mulher só Mas ela falou Que você tava viajando Oh, assim? Ela falou Que você tava viajando Você tá piorando Não, ela falou Que ele tava viajando Eu falei Hoje vai estar lá O Paul Caban Ela falou Paul Caban? Oh, Paul 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 Caban Micalatéia Micalatéia? Manda aí, Lenis Ó, pediram pra perguntar Pros gringos, né Quais os comediantes brasileiros Que eles mais curtem Diogo Portugal Diogo Portugal Sempre fui fã Adoro Desde 2006 eu adoro Eu acho que ele era Mais engraçado Tirando o jogo Portugal Vilela Já ouviu Tirando o Vilela Para com ele Não, esqueceram Eu acho Eu tô gostando muito De ver Rafinha em inglês É legal, né, cara? Ele está estourando em inglês Ele bombou, né? Com o vídeo Aquilo dos verbos É muito bom, né? É, tipo Eu já pensei muitas vezes Mas eu nunca coloquei Nessa forma que ele colocou Então é muito legal E essa visão do gringo Nos Estados Unidos É legal, né? Do cara de fora Ele é aquele que a gente Nos Estados Unidos Ele tem que sotaque Acho que ele força Sotaque um pouco mais É legal isso E tem um cara também Que eu gosto muito Que falou um dia Do... Ele falou da palavra Shit, cara Todas as interpretações Você pode usar Tipo assim Quando uma coisa é ruim É It's a It's a Fucking shit Quando uma coisa é boa It's the shit Quando é mentira It's bullshit É Puta, é muito legal Ele fica um tempão Só no shit Não desvenda meu segredo No Brasil, tá? É de pegar uma palavra E falar assim Nossa, não entendi Por que vocês falam assim? Daí vai um milhão De seguidores Em três meses Não, mas ele tá certo, cara E eu gosto do... Eu acho o Afonso, né? Não tem como não... Afonso Padilha Super criativo, né? O Igor Vocês conseguem entender o Igor? O Igor, meu maranês? O Igor é meio personagem, né? É O advogado Paloma, por exemplo É bem engraçado, cara E eu admiro também, por exemplo Maurício Meirelles Eu gosto muito do humor dele Porque é uma vibe Que eu me identifico Perfeitamente, cara No palco Na vida, a pessoa É uma pessoa muito desagradável Mas no palco É muito gente bom Muito legal Você vê por que o Paulo Não vai no Rizorama, né, cara? Ele é sincero Ele é sincero Não, mas eu tô brincando, tá? E vocês? Vocês acompanham alguma coisa Do Brasil aqui? Em português? É A gente já fez show Com muita galera Que manda bem A gente Quem que você gostou? Tirolip É inglês, você diz? Tirolip Não, aqui, né? Mas o Tirolip é um hit Eu gosto muito de Alfonso Padilha Ele tá E o Tiago Ventura também É muito boa Ele gente boa pra caramba É Tipo, eu É diferente quando você não é de lá Você entende a piada Mas você não sente igual Porque você não Você não Não vivencia E o cara que nem o Tiago Ventura Também é interessante pro gringo Porque ele colocou no stand-up Uma parada corporal Assim, né? Esse negócio da quebrada Das caretas Quando ele faz as historinhas Com os amigos dele O Rob Williams fazia isso É interessante Não é todo comediante stand-up americano Não, é corporal, né? É A dancinha Ele comprovou também Que você pode fumar maconha E ficar rico, cara Com certeza Eu não sabia que era Ele e o Nando Nando Viana também Mas nem todos, viu? É, tem um pessoal Que não ficou rico, não Só ficou na maconha Mais ou menos Eu conheço os caras Mas não sei os nomes Conheço o Rafael Portugal Que é bom Também engraçado Do Porto dos Fundos Isso Engraçado E um cara com um cabelo Que vai atrás Ele tá aventando Ele tá aventando Qual o nome dele? Será que era o Jordan, Matheus? Cabelo, não Tem muito cabelo Ele faz o... É, acho que é ele É, vi ele lá no Goiânia Que era muito boa É sim, era ele E... Tem uma geração de comediante Muito bom pra caramba Qual é o seu olhar Vocês que são da geração Que é antes deles Sobre ele Sobre o Afonso Sobre o Thiago Um olhar profissional É, por exemplo Cara, o... O Quatro Amigos Eu acho que é uma receita Muito legal E que dá muito certo Porque são quatro estilos Bem diferentes Assim, cara Bem diferentes O Di Lopes tem uma pegada Bem pesada De humor negro Hardcore Assim, né Vai num limite Assim que a galera Fala, uuuuh O Marcio Donato É o cara que Sem paciência É quase que o professor De cursinha, né Ele fala rápido pra caramba Ele tem um negócio Ele tá sendo puto Briga, fala alto Consegue a atenção Da plateia legal E tem umas piadas boas O Padilha Eu acho extremamente Nerd Assim, CDF Da comédia Eu vejo Pô, fui pra Disney Com ele Ele ficava no quarto Lendo Estudando Ele é muito Puta, o Jay é Disney Eu tinha um saco Eu quero escrever piada Ele tipo, saca Ele é esse cara E eu acho que isso faz ele Desde que eu conheci ele Eu sempre achei que ele trabalha Muito regradamente Até porque não come ninguém Exato Não deve comer Pior é que come um pouco Porra se come Os caras começaram a comer Uma galera aí Que eu falei Na minha época Não era assim Vou achar o espermatozoide dele No quarto do hotel Aí se passar aquele negocinho Como chama Se todas as mulheres Vierm pedir DNA Ele vai ficar sem sangue Nossa Essa é muito boa E o Ventura Eu acho que foi Meio que o cara Ali do grupo Foi o que deu origem A série Foi o cara que bombou E a galera veio atrás Trouxe uma galera Junto com ele É O Neymar Fez a posição O Neymar fez um gol E fez a posição Da quebrada Lembra disso? É O Neymar fez um gol E fez a posição da quebrada Nunca esqueço disso Caralho Isso pro stand-up É um marco E não tem um jogo Que ele comeu um coração Sem recheio também Falei Estou sendo reconhecido Pra caramba Mas a gente brinca Também E aí vou defender um pouco Aqui o lado Da retaguarda Dos velhos A gente tem uma piada Da piada Que algumas pessoas Pegaram mal Com essa piada Que a gente tem um slogan Que é Comédia com piadas A gente fala Que o stand-up raiz É comédia com piadas Porque depois de ver Também tantos comediantes Novos E muitas referências Às vezes não estou falando Que nem porra Tem vários caras Incríveis da nova geração Mas tem Muitos comediantes Que pegaram a linha Só da nova E começam A contar muito caos E muita história Storytelling Without the punch Isso é uma diferença Com a França Inclusive Quando eu tenho Comédia Na França Eu sei porque Eu faço shows Em francês Quando eu vou pra lá Faço 10 minutos Em clubes Não tem um show solo Mas na França Ainda se diz muito Assim Tem que ter uma risada A cada 7 segundos Isso E pouca gente consegue Às vezes a cada 10 Às vezes a cada 15 Mas de fato É muito menos Storytelling Que é o fato De contar uma história Do que mesmo Isso que Vocês talvez faziam Que é a linha do francês Piada, 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 piada Olha aí Por isso que nós Eu acho que Tem toda razão Isso que você está falando Porque Eu acho que A nossa referência Era essa Lembra? De que não podia Não ter piada Tipo não podia Ter uma frase Sem uma piada Até porque Você vê esses caras Antigos do stand-up Bobby Hope Esses caras Exato Velho É uma piada A cada Eu acho que Literalmente 7 segundos E aí Baseado nisso A gente fez uma piada Da piada A gente brincou Porra Vamos fazer comédia Com piadas Que eu acho que No mercado Está faltando um pouco Está muito setup Para o ocupante Essa era a brincadeira Uma coisa que me impressiona Deles Principalmente do 4 Amigos E dessa galera Que seguiu o modelo Que é A Bruna Luiz E O Junior Chico É que cara Eles postam uma quantidade Enorme De piadas Gratuitas Neo Agra De piadas gratuitas No Youtube E aí O que você vai pensar Pô Está tanto gratuito Que ninguém vai Querer pagar o show Mas é o contrário É o contrário É muito curioso Tanto que Uma das preocupações Da Fausto Se diz pegar um avião Com ele A gente estava conversando Sobre isso Ele falou Cara Mas tipo A hora que eu parar De postar Vamos parar de ir No show Será Era uma preocupação dele Não sei também Se é Eu discordei dele Mas ele continua postando Eu acho que ele continua postando Com a menor frequência Não sei Antes ele estava postando Mas o Afonso É muito curioso Uma vez eu assisti Eu abri dois shows deles Na mesma noite E aí eu assisti os dois shows Os dois shows Eram diferentes Quem faz isso Quem consegue ser tão criativo Que os dois shows Na mesma noite São diferentes É muito curioso Mas era show solo Ou era participação Show solo Show solo Ele está numa criatividade É que ele abriu mão Um pouco E ele fala Por isso que eu me permito falar Ele mesmo falou Que ele abriu um pouquinho Mão da qualidade Porque senão pode também Só fazer piada Notadez Se você tiver 300 piadas toda semana E ele vai pela quantidade E é um modelo Que pelo jeito Funcionou Mas eu não consigo fazer isso Eu posso Uma piada A cada duas semanas Eu olhar lá Mas funciona também Não, não, não Uma piada curta Uma piada de rios Às vezes Mas funciona também Cada modelo funciona Eu consigo manter O Diogo consegue Porque é factual Eu consigo manter Uma frequência no canal Sem deteriorar O material que eu quero Colocar no Vamos dizer no especial É porque já está Uma qualidade baixa Já está baixa Não tem como piorar Uma coisa que já está Uma melhor Não, mas é que O factual realmente Acaba segurando Uma onda Para mim no canal Tipo assim Que nem a harmonização Do Stênio Garcia Eu falei um pouco Isso hoje O negócio do Duca Marques Essas coisas que não Pode deixar passar Mas só dura uma semana No Youtube Me dá uma grana Mesmo que seja uma semana Então para mim é legal E porra Ah, mas foi um esforço À toa Quem sabe Nem sempre Mas também Vou falar a verdade Eu acho que na época De vocês Talvez seja um assunto Mais tabu Não, mas do Danilo Que começaram em 2005 Eu acho que era Muito mais dinheiro Que hoje também Eu já ouvi falar Coisas ridículas Do tipo Sei lá Rafinha Bastos Fazia um show Saia de lá Com uma grana enorme Sacos de dinheiro Eu acho que hoje Rola mais dinheiro Ao redor Entendeu? Na época deles Não tinha publi Os caras não faziam publi Ah tá É, o CQC Foi realmente Um bom Um divisor de águas Naquela época Do CQC Os caras ganhavam Muito dinheiro Mas hoje Eu acho que Se ganha mais dinheiro Na época do CQC Eu me lembro do Danilo Ir lá para Curitiba Fazer tipo Quatro sessões No positivo No final de semana Marco Luque Ia numa cidade inteira Fazia oito sessões Em dois dias Uma, pô A gente tira do CQC o pauzinho Para fazer o livro O cara faz quatro E tal E eu também naveguei nisso Ali por 2007, 2008 Foi um pouco isso Até hoje Ninguém bateu O meu recorde De Joiville Ah é? Quantos ingressos? Foram quatro sessões Num dia De quantos ingressos? Eu acho que era Era ingresso Na época Era Era um teatro grande Não era positivo Mas o que? Mil pessoas? Tipo assim O teatro fala pra mim Ó, tá você e o Djavan ali Ainda não bateram o teu recorde Aquilo Nossa Se a mulher fala até hoje Cara Que é o produtor lá de Joiville Eu vou banir rapidinho Era coisa de Lava a mão, tá? Fala, Leirinha Lê pra gente E fala como tá a pesquisa Que o Paul ainda tá escutando Ó, a pesquisa do Paul Ainda tá ali com Agora tá baixando 82% Tá baixando Ó, vamos dar uma prutinha aqui Ó, o Pedro Henrique Ele perguntou o seguinte Quando foi que você se sentiu seguro E à vontade pra falar E conversar com outras pessoas Em português? Mesmo conhecendo a língua Me sinto meio inseguro ainda Tamo junto Curto muito você Ele tá falando que Ele se sente inseguro De falar inglês? Isso, isso Ou não Português com o sotaque dele Eu acho É, eu acho que Brasileiros Eles são mais simpáticos Com o português Você pode falar errado Ele fala Ah, você fala bem Se você fala isso com o francês Você fala muito mal Ele é meio te xinga Não, fala inglês melhor Porque você fala francês Muito ruim Mas eu acho que Brasileiro sempre foi simpático Eu acho que O primeiro dia Que eu sabia três frases Eu comecei a falar E pessoas Não, você com três frases aqui Você come um pouco já É O brasileiro muito aberto Muito Tipo, assim Eu sempre senti isso, cara Desde que eu fui pra lá Tipo, assim O gringo Ele é muito bem recebido No Brasil, né Total Porque a galera também Se interessa pela língua Mas como você Eu não acho que a gente Estão tão chatos Pra receber Você fez tudo lá Não, não Eu fui bem recebido Teve bastante bullying também Porque eu era uma merda Eu não sabia porra nenhuma, né Cara Então Os caras tiravam saco pra caralho Principalmente no futebol Que era só sacanagem ali, né Mas Depois de um tempo Eu fiquei meio amigo dos caras Frequentava as festas e tal Aquelas coisas de escola americana mesmo De beber até cair Lá tinha muito isso Mas brasileiro faz bullying com a gente também Quando a gente joga futebol Ele sempre zoa a gente É mesmo? Mas você joga mal? É Príncipe Harry Fala Príncipe Harry Passa a bola Príncipe Harry Príncipe Harry O francês Um americano e um brasileiro Entram em um bar E decidem fazer um concurso Pra ver quem tem o melhor truque com cerveja O francês é o primeiro Ele pede a cerveja Dá um gole Joga o resto pro alto Saca uma pistola E atira Acertando cada gota Antes de cair no chão Todos aplaudem Em seguida é a vez do americano Ele pede uma cerveja Dá um gole Joga o resto pra cima E saca uma metralhadora Pulverizando as gotas no ar Novamente Todos aplaudem Por fim É a vez do brasileiro Ele pede uma cerveja Bebe tudo Joga o copo pra cima Saca um revólver E atira no francês e no americano Aí ele diz Aí ele fala O truque Aqui no Brasil A gente bebe a cerveja A gente não desperdiça não Caralho É boa Nossa Chate de PT Mas é verdade Brasileiro não tem jogo de beber A gente tem jogo de beber Tem o que? A gente faz um jogo Ah um jogo É tipo Não aqui já bebe sem jogo Aqui tem jogo Que bebe também pra caramba Mas é Agora a mesma coisa O Paquito Só que é uma piada escrita por Diogo Portugal Vamos ver se ele faz Ah Impressionante Será que ele faz? Impressionante Acho que ele vai fazer Ou outra premissa? Não Escreva uma piada Por Diogo Mas como pode ser um robô É porque ele tem um banco de dados enorme E vai sendo cada vez mais alimentado com isso Às vezes dá certo Às vezes não dá Dá um medo essa coisa aí Olha o grau de inteligência dessas coisas Você vê cara Mas fizeram um stand up com a voz do Louis CK Né Esses dias eu vi É Tem Tem Se você der busca Tem um podcast com o Joe Rogan Entrevistando o cara da Apple lá Como chama É o Steve Jobs É o Steve Jobs Que nunca existiu Nossa Mas ele com a voz dele fazendo perguntas E o outro respondendo E colocaram o cara do Draft Punk Lá é o Michael Jackson Cantando uma música de uma banda mais recente É cara É mó bordo Qualquer vídeo que aparecer seu Você pode falar que é mentira É É Inclusive Vai me servir muito após essa entrevista Exato Quando der aí Você chama a nós Viu Paquito Já foi Já foi? Então manda aí Como você colocou no Ó Eu falei assim Agora escreva uma piada curta Sobre relacionamento Como se fosse uma piada do Diogo Portugal Aí ele falou Sabe o que é? Eu tava conversando com um amigo meu outro dia E ele me disse Diogo Eu tô pensando em pedir minha namorada em casamento Aí eu perguntei Por que ela tá grávida? Aí ele falou Não Aí eu disse Então você ainda tem uma escolha meu amigo Nossa Que meu conceito no JTBT Tá muito bom Só pra terminar Fala uma piada Como se fosse o Paul Cabanis Mas uma piada sobre o que? Fala o tema Sobre o Brasil É Uma piada sobre o Brasil Como se fosse o Paul Cabanis Vamos lá Aí ele falou Quem é Paul Cabanis? O que que é o Brasil? É o que que é o Brasil? E o que mais aí? Elenis Perguntas É Tem aqui também O Mauro Luiz falou Pergunta pro Joshua Se ele ainda tá com o pessoal de Goiás O Jacques O Fael O Fidelis Tô tô Vou lá amanhã Ah o Fidelis Ele depende deles Eu quero o chefe deles O pessoal de Goiás O pessoal de Goiás pro Joshua É igual o coração sem recheio pra mim Cara É o Fidelis Fidelis falante Eu conheci ele A gente ficou lá na casa dele A gente ficou um mês lá Um mês lá na casa dele Ele e o Jacques Vanier É Eu vou lá amanhã Pra Goiás Tem uma festa amanhã É conhecido em Goiás Ele é amigo do Sertanejo Pô É isso que é impressionante O Vilela não sabe Não sabe quem é o Jacques Vanier O Jacques Vanier tem 5 milhões de seguidores Caramba E ele é Mais 6 mil 6 agora? Putz A última vez eu fui a 2 meses Convida já Tudo 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 Naquela região E daí Lá Ele não pode nem sair de um carro Eu convidei ele no meu show Ele tinha que sair escondido Entrar pela entrada de artistas Impressionante Cara E realmente a fama dele é super nichada Lá onde? Goiânia Goiânia Ele faz as piadas Fui eu Tim Fidelis E outro cara que começou as piadas do É um cowboy? Calboy Com chapéu xadrez Muito legal Fidelis Eu já vi Os caras começaram a fazer piadas sobre o interior Sabe Tipo Piadas sobre Sotac E o Gustavo Tubarão também Outro cowboy Quem faz no BH Belosonte E os caras explodiram Tipo Quando eu tava lá eu ganhei 1.3 milhões de seguidores em 3 meses com eles É Impressionante E marcou Essa cara teve no caldeirão do Hulk? Não teve essas coisas esses dias? Não Acho que não Cara Posso falar cara Os stories dele nessa época Porque ele ganhou todo mundo em pouquíssimo tempo Quem? O Josh 1 milhão em 3 meses Cara Os stories do Josh Tava fazendo o que? 600 mil views? Sim Tava 600 mil por dia Nossa Por um mês Por story É porque lá era tipo um nicho muito focado em Goiânia e o interior Sabe? Entendi Eu mostrei todo dia Tipo Pão de queijo Uma vaca Kiki A gente fez uma casa de Representação de Goiânia Pão de queijo Uma vaca É Verdade A gente fez uma casa de Quase comédia A gente acordou Vamos fazer o que hoje? Vamos fazer um banho Atrás do truck Tipo o jacuzzi Colocar água lá Ele se acordar Mais gente com aquele Barra É todo dia É uma casa de piada Você acorda, grava alguém Outra pessoa grava Você faz uma piada Você faz um prank Em inglês Prank Como vai? É pegadinho Pegadinho O dia todo Vamos trazer ele então Aqui né Vamos trazer ele Vai ser legal Vai ser legal O Lenny Fala aí E a piada do Paul Ele tá nervoso Ele tá nervoso Vamos lá Escreva uma piada curta Sobre o Brasil Como se fosse uma piada Do Paul Cabanes Ele falou Ah o Brasil Um país onde as pessoas Esperam o ano inteiro Pelo verão E quando ele chega Reclamam que tá muito quente Sabe? Como esperar Ansiosamente por um elevador E quando ele chega Ficar irritado Que não é uma escada rolante Nossa adorei Parabéns Ele é uma piada Que nem o Paul também Começou bem Terminou Horrível Muito bom Mas é bom Você viu que ele pegou Ele pega o estilo Agora Uma piada Do Rafinha A gente pede uma piada Do que do Rafinha? Do Rafinha Basso Uma piada sobre Sobre gravidez Sobre gravidez Sobre gravidez Como se fosse O Rafinha Basso Agora Vamos ser cancelados O Leni Manda aí Enquanto eu vou ao banheiro Faz uma pergunta É o seguinte Mandaram aqui pro Tim A Drica Senna Falou assim O Tim é o gringo Mais brazuca Que eu conheço Todo Brazilian Day Em New York Ele tá Já encontrei ele Várias vezes Anos seguidos É mesmo? Você vai pro Brasil É o seu Tim É o Tim Boa piada O cara é o Tim E eu que tô sem sinal Ah boa Muito boa Eu aprendi tudo português Em Nova York Pelo menos é impossível Te cancelar Você vai no Brazilian Day? Eu já fui várias vezes No Brazilian Day Eu fui várias Tipo Tem 2 milhões de pessoas Em Nova York Em Nova York Tipo É tipo Vira um show De sertanejo Lá Tinha O que Esqueci que tinha Um de brasileiro Lá É 46 É 46 Tinha Uma vez Tinha O Vete Zangalo Era muito Começa a chover Vai tudo Acelera É no Times Square Fica no Avenida 6 E E 46 Perto de O'Brien Park E fica tipo 3, 4, 2 É muito louco É muito legal E isso como Eu tava aprendendo português Comecei a treinar Acho que fui no 4 Ano em seguida Fica na É 7 de setembro Ali que você pegou Uma brasileira E falou Opa Opa Já era A pegada Quanto pessoas Vai no Esse festival Acho que 2 milhões 2 milhões 2 brasileiros No New York Caraca O que Vocês brasileiros Faz Sua cultura Em qualquer lugar Tipo Qualquer cidade Tem festa de brasileiro Astoria Astoria New York New York Astoria Boston De onde você é Miami Também A Estatua de Liberdade Chega em New Jersey A gente diz Mas eles tem uma rixa Nova York fala que é deles A gente fala que é nova Mas a gente também não visita Tipo É igual O Cristo Vocês não visitam New York? Não A Estatua de Liberdade Ah não Mas eu fui Eu fui É claro E tudo na ilha de Manhattan É mais caro Geralmente sim Tipo Depende de onde você mora Tipo Tem os bairros mais Mais valorizados Tem outros que são menos valorizados Se você mora no Chelsea No West Village No Soho É muito caro Se você mora lá no Tipo Harlem No Washington Heights É um pouco mais barato Mas já está Diantificando Mas o Brooklyn Acabou virando um bairro chique A Brooklyn é muito grande Então você Mais perto de Manhattan É tipo Meio caro Mas se você vai no Mais para o porto É mais Quando eu morei lá Daqui a época Que eu era Tracabista A Brooklyn ainda era visto No lugar dos rappers Ainda tem Essa Brooklyn não morreu Ainda tem Ainda tem Hoje já é meio sorro Morar no Brooklyn É legal Mas Brooklyn seria O quinto maior cidade Se fosse uma cidade só Seria um quinto maior cidade Acho que tem um milhão de pessoas Morando no Brooklyn Lembra do Randy Do Beastie Boys Down Sleep To Brooklyn Beastie Boys Foi na escadaria do Bronx Ou no Brooklyn Que gravaram aquela cena Do Coringa É Bronx Eu também nunca fui Mas eu passei Eu vou mais no jogo Do Yankees Ficou famoso lá Ficou famoso Porque ela Aquela cena Bronx é mais pesado Pesado Bronx você Eu fui lá Mas tipo Com excursão De um pessoalzinho Tipo De ônibus Lá uma galera Tem uns lugares pesados Na Paris também Eu acho que tinha Alguns lugares Paris tem lugar perigoso Na cidade Eu estava no Saint-Denis Saint-Denis é para o aeroporto Na perda de Paris Não Em Paris mesmo Periferia de Paris Em Paris tem alguns Tem que evitar Porque as vezes Você vê dois caras Assim num Num Peugeot Caralho Agora acertou Pouça de volta Muito bem Dois caras num Peugeot Muito bom Está de boa Dar reflexo Na câmera Está de boa Mas está parecendo Outra pessoa Agora Por isso que a piada Foi boa Mas no show Você não faz de óculos O show Eu não faço de óculos Deveria Vamos lá A piada do Rafinha Bassos Sobre gravidez Desculpa Pedi aqui Conte uma piada Sobre gravidez Como se fosse Rafinha Bassos Aí ele falou Sabe Tem gente que Fala que é gravidez É o momento mais lindo Da vida de uma mulher Eu acho que É o momento mais lindo Da vida do homem Porque é a única época Em que você pode olhar Para o seu esposo E falar Amor Você está enorme E ela te agradece É foca no inglês Mesmo Rafinha Mas não vai ser processado Não vai ser processado Ele continua fazendo shows Em português Bastante Você é amigo dele Continua Continua Quando ele veio aqui Ele fez com a gente Ah fez Fez Ele fez no Hilários Eu estava junto No dia do line up Ele fez em inglês Aqui com a gente Também A gente fez uma noite em inglês No Santo Agostinho Ele participou com a gente É E daí Quando eu fui fazer O festival de Netflix Que foi um festival de Netflix Para brasileiros Pô ele já falou Três vezes que ele foi Nesse festival O Jogo Foi na Left Factory Left Factory Foi muito legal Foi um puta line up De brasileiro Num comedy americano Porra Ele foi de caralho Eu sou brasileiro Vinha fez com a gente também E aí eu conheci A gente dele Americana Que cuida da agência Cara Nos Estados Unidos Tem que ter a gente Não é que nem aqui Que a gente cuida Da carreira Lá nos Estados Unidos O que eu sinto É ator Músico Tudo O agente É o cara Mas no Brasil Você não A gente trata direto E aí Rafael Por exemplo Só uma coisa Se alguém vai te convidar Para um filme O cara te liga direto Não fala com um agente Fala com você Você tem mais Uma secretária Uma assessora Aqui no Brasil É É mas inclusive Eu acho que eu sou um dos raros Que tem Porque lá Lá são três funções Se eu não me engano Tem o manager Que tem a visão geral Da sua carreira O produtor Que organiza os shows E o booker Que tem Que tem que achar datas Com teatros E eu acho que aqui no Brasil Tem muito o booker E o produtor Que é a mesma pessoa Mas tem pouco assim O manager E eu sou um dos únicos Que tem Um dos raros Que tem na comédia Na música tem muito É mas na música tem muito Porque na música envolve Muito mais É mais complexo E não fala quem é Para a gente não querer Também Eu conheço Eu sou o manager E daí fala Daquela vez Na Netflix Lá no festival O Tim Você não falou aí O Tim Josh Eu vi uma matéria Essa semana Semana passada Não sei se é verdade Isso que falam Que o brasileiro Não é considerado Latino Nos Estados Unidos Vocês concordam com isso? Eu acho que brasileiro Muitas vezes Não se identifica Como latino Porque a cultura latina E americana É todos os rádios É espanhol Então não está falando Sobre o Brasil Porto Rico Não está falando no espanhol Sobre reggaetão Então não é uma coisa Que representa a cultura brasileira Mas claro que brasileiro Encaixa no latino Mas o americano Vê o brasileiro Como um latino Aquele cara um latino O americano O americano nem sabe Como é que está a Anitta A galera Consome ela Eu consome demais Sim Mas você está aqui Mas você acha que a galera Lá está Numa onda de tipo Eu acho Eu acho que não Eu acho que ninguém Tipo você ia falar Para os meus amigos Porque seria legal A Anitta bombar mesmo Lá né Não massa Ela é muito boa Esperta Fiz uma música em inglês Que restaurou lá também Só que acho que Eu acho ela foda A Anitta É para nós As pessoas não conhecem muito Sabe Tipo Anitta Anitta Só que eu acho que vocês Acho que ela é famoso lá né Porque eu fui lá Fiz uma carreira lá Para ser famoso lá É outra parada Mas para ir no Jimmy Fallon Não é fácil Não massa Ela é famosa Ela fez mais uma entrevista Também Numa podcast famosa Também Que ele fez agora Eu acho que ele está crescendo Qual que é o brasileiro Brasileira mais famosa Nos Estados Unidos Neymar Gisele Binti Ou Gisele Binti Gisele Binti Porque ela foi casada também Com o Tom Brady Não mas a Gisele Tão famosa quanto o Neymar Ela também era casada Com o Tom Brady Ela é muito conhecida Ela não é tão famosa Ela é mais foda Que o Tom Brady FIFA De videogame Os caras conhecem Eu quero saber de vocês Você se sente em latino Se você vai na México Você sente que é parecido Com o Brasil Não Você não se sente latino Não Essa sensação assim Não Mas tem uma malandragem Que é o seguinte Quando eu morei lá Nos Estados Unidos Eu me identificava Muito com o mexicano É A gente tinha meio que O Paraguai A gente tem meio que Uma porra A gente tem meio que A mesma A mesma vibe Eu também Eu acho que A gente tem uma linha De pensamento Que é meio do Pô, se dá pra dar um jeitinho É um pouco isso E os caras mexicanos Tem um pouco disso E eu acho que O chileno O argentino Cubano O lume caracuinho Não sei se é exatamente igual Não me considero Essa cultura da salsa Merengue Não isso Assim como eles também Não tem o samba Tão raiz Que a gente tem aqui Mas assim A cultura do Brasil Não está muito conhecida Nem os latinos conhecem Porque a língua é diferente Porque é português Não Eles sabem E eles sabem Aquela Chega pouca coisa É porque É porque foi traduzido Para o espanhol O problema é isso A gente está fechado Por causa da língua portuguesa Falando de fechado A gente podia abrir Esse Esse é o puto Esse aqui Cara Só fica legal Se for muito relato Por favor Eu achava que ninguém Ia falar isso Você não tem um tinto Da casa? Tem Depois eu reponho Duas regras básicas Quero saber se o Diogo Concorda comigo Para saber se eu posso Beber esses vinhos Tinto Tem que ser A temperatura ambiente Com rose e branco Tem que ser Gelado Trincando É Trincando Lógico Trincando Por quê? Ou no gelo Ou numa temperatura Bem gelada E o frizzante O frizzante também Bem gelado Mas o tinto O tinto até pode estar Por que o tinto? O tinto pode estar Naquela geladeirinha Pode estar levemente gelado Ou temperatura ambiente Mas assim Os outros dois Não tem jeito De tomar assim Temperatura não fica legal Depende do ambiente Se está aqui no Brasil Quando está muito calor Não pode ser 40 graus É que nem quando eu fui lá Na Alemanha Que o pessoal fala Que o pessoal bebe cerveja Temperatura ambiente Claro, estava frio para cara Isso aqui na temperatura ambiente Não é legal O branco e o rosê Tem que ser trincando E o pinga quente A pinga pode ser quente É pinga quente É normal Mas tem uma que você Esquenta mesmo para beber Esquenta Quentão Quentão Ah o Quentão Da festa junina Ah tá Porque alguém falou Um Uber falou Tem que beber Quentão O Quentão O Quentão é um suco de uva Alcoólico Ah tá Ah não é cachaça Ele é quase que uma sobremesa quente Assim Mas que dá um barato É Mas é legal Tem tua cara Numa garrafa assim Vilela Vamos montar uma loja de croissant Vamos cara Aí eu topo Ou dá certo Tá legal Manda aí Lenis O Paulo perguntou aqui Para o Joshua Por que ele parou de cantar funk Por que ele parou de cantar Como assim Vinha carreira Não Ah eu tenho uma música Eu tenho uma música funk Que estourou Qual foi Tem uma Isso é uma música Deu onda Essa manhã Me dá onda A música do Não é olha onda Não Me dá onda Essa sorriso Me dá onda Não é nada de você Aí viralizou pra caralho Explodiu no Brasil É que é vinho né Não MC dia 15 Isso Eu tava com o domingo Vamos fazer uma versão em inglês A gente fez uma versão em inglês E a gente postou E ficou famoso Mas é legal cara Uma vez no carro contigo Você me mostrou Sem brincar Eu achei ele muito legal A batida cara Qual Não tem outra música Eu parei porque não é minha coisa pra fazer Eu não faço funk Eu tava ajudando um amigo Quem fazia E eu fiz com ele pra ajudar ele a estourar Mas meu amigo era de música Eu entrei pra ajudar Tipo explodir a música Sabe Entendi O bom cantando funk É uma coisa que eu queria ver Eu também Como assim eu tô aqui pra explodir mais Não Tô aqui pra ver Pra meu amigo Vilela Não tem nada a ver com seguidores Nem exposição mediática Não Você falou O cara não é muito legal 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 É mas eu não sei também Eu acho que eu me empolguei Eu acho que eu me empolguei Mas um milhão bate Um milhão bate Mas os cortes Os recortes também Os recortes dão muito Porque a tendência é cada vez Os números serem maiores Porque o canal tá crescendo E você tá crescendo É verdade É um bom casamento E hoje tá com o Diogo Pois é Pô Eu que tô precisando Eu tô tentando me engajar No Paul E no Inteligência O lance da Fritada A Fritada vai bem de views É isso que eu ia falar A gente fez o Kim Kataguiri Do Kim eu acho que vai chegar Qual que é o mais visto lá Eu acho que o disparado Foi o do Neto Que eu participei Que se participou Que eu acho que já tá em Quase quatro Foi demais Quatro milhões Porque era eu de corintiano O Ventura de palmeirense A Cris de juiz Santista São Paulino foi o Rabin Rabin Não foi o Rabin Foi o André Sante André Sante de São Paulino E eu tava de juiz Eu tava de juiz E eu de Anamice Eu tava com a camisa do juiz Mas o A média de todos tá legal Eu acho que isso é mais importante Tipo você mantém Uma média boa de todos Vocês sabem o Fritada Ele vem daquele formato americano Do Roast Celebrity Roast Mas chegou agora aqui no Brasil Não, não Já faz tempo O primeiro Fritada que a gente fez Foi com a Rogéria Quando Cara Foi Ano mais ou menos Foi 2008 2008 É recente Só que agora Agora que eu tô conseguindo fazer com frequência Porque os americanos têm No seu canal No meu canal Não, tinha o canal da Fritada Aí depois eu migrei pro meu Porque ele ficou um tempo parado E quando eu retomei Ele perde o engajamento Porque também teve um programa no SBT De Fritada Não, não No Multishow Mas que não era do Danilo Alguma coisa assim Não, era dele A gente fazia lá O Danilo fez uma coisa parecida Que ele fez um tipo Um comedy battle Ele fez o FDP Era Fight de Piada Porque o nome era incrível FDP Fight de Piada Mas parou isso Parou, parou É, mas era no programa dele Mas que pode voltar a qualquer hora Mas o lance dos Estados Unidos Eu acho legal Que os caras têm esse lance de Roast Até em casamento Tem essa coisa de alguém Elogiar uma pessoa Falando dos defeitos É uma coisa da cultura americana De zoar a pessoa Como se fosse uma homenagem É muito boa Aqui a galera não entende direito Às vezes isso Não, mas vocês estão Xingando o outro E tá todo mundo se divertindo É, a gente chama muito Tipo, nosso amigo Loser, re-asshole Tipo assim A gente fala Meio zoando Mas as pessoas sabem Levantam fome Eu acho que os americanos São muito mais frios Então a gente não sabe Como tipo, falar uma coisa de verdade Tipo, eu amo você Você é muito legal Você fala Você é um puta De amigo Não gosto de você E isso é tipo Isso é um elogio É, e o jeito de falar Tipo, eu amo você Tipo, eu amo você A brincadeira Você só pareia Participar, pô De uma fritada? Pô, demais, pô Mesmo? Pô, isso é muito legal Eu moro e é muito acido Mas cara Então, pelo que você diz Os caras de Estados Unidos São basicamente Igual os brasileiros Bêbados No final da festa Não sabe demonstrar Amizade Mas finalmente Vai falar assim Nossa, sabe que eu te considero Pra caralho, né? Te amo É o máximo que ele consegue chegar É verdade Então, a brincadeira da fritada Que eu acho É que é tipo Um ringue de MMA Ali se insulta E depois a gente fala Puta, aquela porrada Que você me deu Foi demais Porque os caras Devem falar isso, né? Com certeza Depois de uma luta Eles falam Cara, livre, você mandou bem Na hora que você me Deu um headlock É quase isso Hardlock É, o Holyfield Falou isso Um hardlock O Holyfield Parece que falou isso Pro Tyson Depois de morder a orelha Nossa, mandou bem demais A direita ainda Na França tem essa ideia Se você pudesse me devolver Inclusive Aquele pedaço Tem esse lance Da fritada Do roast É, chama casamento Aí é 20 anos Tá maneirando É, 21 O que você acha? O humor francês É muito ácido É uma das diferenças Com o humor brasileiro Que eu vejo Nos comediantes Inclusive de stand-up Que eu acho Que a persona deles Por exemplo A persona do Afonso O desses caras Ou até você É uma pessoa bonzinha Ele zoa o brasileiro Mas você vê Que é uma persona Gente boa O francês Ele tem a persona Do cara desagradável É Eu acho que no Brasil Pegaria mal Talvez Eu acho que Sabe Não geraria Identificação E também Não tem carisma O francês Ele aposta 100% no texto Meu amigo francês Que é comediante lá Inclusive estourado Chama Franjo Ele falou pra mim Cara Pra mim é 90% texto Nenhum brasileiro Te falaria isso Brasileiro te falaria Isso Te falaria Não É 50% texto 50% performance Delivery Delivery Não tem linguagem corporal Nenhuma É só piada Aí é diferente Mas eu já vi Comediante se estragar Grandes textos Não sabe entregar Não sabe entregar Não precisa entregar O Maurício assim Agora vem cá Deixa eu te perguntar Uma coisa Vilela Agora eu pergunto pra você Você acha que o pão Seria legal De participar da fritada Ou de ser fritado Primeiro participar da fritada E depois ser fritado Acho que ele seria um bom fritado Depois ele tem que ser fritado Porque no fritado Ele seria fritado Ele aguentaria a galera Aí ele daria uma resposta Boa pra galera Seria demais também Eu quero ser convidado Contra Contra um dos dois Cara Pra vingar finalmente Todas as músicas Os Starbucks Que eles colocaram Na nossa cidade É muito É muito rancor Que eles tem contra Não Ingratidão Ingratidão Mas é o que me irrita um pouco Me irrita um pouco Agora começa Com o vinho Começa É porque cara Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que vocês Ajudaram muito a gente Se não for pra dizer Salvaram a gente Durante a guerra Mas como está Sua alemão Tá falando bem? Só essa sim Falou que não era essa Só que hoje em dia Não, mas foi boa Essa orelha aí Só que hoje em dia Eu não posso falar Nada Contra Estados Unidos Nem que seja Qualquer piadinha Sem que alguém Venha e comentar Hum, hum Que é ingratidão Em relação a eles Sério? Eu juro pra você É porque são coisas Muito diferentes Vocês salvaram nós Mas não é por isso Que a gente vai aceitar Qualquer rendição cultural Claro Os caras querem Colocar um Disney Pra que Eles acham que é melhor Do que o Louvre Por exemplo Entendeu? Entendi Eu me revolto com isso Eu ia lá Eu tacava fogo no Mickey Tem o Disney lá na França Eu fui na Disney da França Eu no Disney É estranho Porque não tem aquele clima Com o americano É aquele cara Que tá velho Com 80 anos E bota um boné do Mickey É Não O francês não É um trabalho É pra turista mesmo E a estátua da liberdade É um presente da França Pois é Isso ninguém fala É engraçado É engraçado Enfia a estátua no cu Então A gente se manda um presente Daquele tamanho É cara O cara pede pra você Dispachar uma encomenda Já fica Estou mandando um presentinho Pra você No correio Eles ficaram muito Bonados Como é que Porra Que promoção Da Havan Foi essa Como que Já fechou a pesquisa Fecha a pesquisa Ele é engraçado Ou não Aqui Chegou a bater Uns 81% Agora voltou Para 82% A gente estava quase Chegando no 20% Que ele é engraçado Que ele é engraçado Então venceu Que você é engraçado Obrigado Pode encerrar Obrigado E é engraçado Que o Diogo Tinha falado pra mim Antes do show Se passar de 80 Você vai abrir O Risorama E a sua cara Será a única cara Do Risorama De 2023 Cara Isso Não terá mais comediantes Essa camiseta Que tem 40 comediantes A noite vem Vai ser só a minha E um coração Richando Faltou pouco É Fala aí Lenis Perguntas Pedido pra perguntar Aqui pros gringos Os americanos Se eles conhecem O Naldo Benny Whisco Água de coco Pra mim Então tu faz Conheço Ele tá no vácuo Obrigado Desculpa O Naldo conhece Todo mundo lá Ele é bom Ele é amigo Do Will Smith Que inclusive Sabe onde eu conheci O Naldo? Onde? No show da Netflix Isso não é mentira É verdade Quarta vez Quarta vez Quarta vez É conhecido Tem um WhatsApp Você tem? Você quer mandar uma mensagem Com o Naldo Benny? Manda aí uma mensagem Para o Naldo Fala que você está Com o Mike Tyson Aqui Fala aí Estou com o Mike Tyson Aqui Naldo Benny Depois manda uma mensagem Manda o Aqui Aliás quem treina O Mike Tyson É o meu grande amigo De Curitiba Rafael Cordeiro Isso é Eu vejo os vídeos dele Sim Rafael Cordeiro Um dos caras Começou o chutebox Lá em Curitiba Hoje tem uma academia Lá em Los Angeles E ele que é o treinador Do Mike Tyson Nossa Você nunca viu esses shots? Rafa Eu cheguei Ele é o Sparring Partner O cara que segura Essas coisas Essas luvas Para apanhar E tu vê um monte No TikTok Tem um monte Tu vê o Mike Tyson Obviamente Numa força incrível E o cara Está tranquilo O cara está aguentando Esquival Mas às vezes Ele toma umas porradas Pesadas No treino O Jogo É o amigo do cara Ele foi com ele No festival da Netflix Sabia? Ele foi Ele foi Ele mora em Los Angeles Olha cara Estava todo mundo lá Estava todo mundo lá Inclusive Um dos caras do MMA Que deu bolsa de maconha Para todo mundo E eu não podia voltar Com aquilo E daí o Rodrigo Martins Fui com maconha Para fumar Nossa Absurdamente Porque só tinha Eu tinha Como que está de maconha Lá em Califórnia Está liberado Já ou não? É uma obrigação Fumar maconha Porque todo lugar Tem maconha 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 É mesmo? É né Loja de Você pode fumar Você vai com Identidade E você compra Tipo o vinho Normal Nova York não né Ou já está liberado Nova York chegou mais tarde Mas acho que agora Você consegue comprar Qualquer coisa Inclusive você tem Identidade Mas você não pode fumar Na rua Acho que Na rua Você não pode fumar Tecnicamente não Mas todo mundo Está fazendo Porque você vê Que nem bebida Os caras não podem Andar com bebida Tem que andar Com aquele saquinho Saquinho de pão Em volta E Amsterdã Nos cafés Ou você Fuma Ou você bebe Também sabia? Beber maconha? Não No café Eles servem maconha Para você fumar Mas não servem bebida Não mistura Você vai num pub De bebida Daí não tem maconha E aí? Ou é um ou é outro Ah entendi Entendeu? E o cogumelos? Ah eu não sei Não sei Mas cogumelos Estão na moda agora né O Nando Viana Falou que foi lá Para Amsterdã Falou que só tinha Bicicleta E maconha Falou que não gosta De bicicleta Boa desculpa Eu não gosto De bicicleta Mas lá deve ser bom Agora no ensaço O cogumelo Está muito na moda Tá Porque diz que tem É o cogumelo Voltou com tudo agora Todo dia É chá O que que é? Não é tipo Uma barra de chocolate Dizem que ele é meio medicinal né É Você toma um pouco Quando você sai Com seus amigos O cogumelo Tem uns caras Que tomam todo dia Você acorda Toma um pouco Você toma um pouco Antes de dormir Você fica feliz Chá de cogumelo O Paquete Você já tomou Chá de cogumelo Eu já E aí? Cara É que assim É meio LSD É diferente desse aí Que eles estão falando Porque pelo que eu entendi Os caras estão fazendo Microdose lá Isso Microdose Aqui a gente toma Para ficar maluco Aqui a gente toma para ficar maluco Para ficar insano Tem os dois Tem os caras que tomam muito E tem os caras que tomam um pouco Para ver um show Para fazer o passagem Eu achei A melhor ideia de produto do mundo Chocolate de maconha Você come chocolate de maconha Você tem vontade do que? De comer chocolate Aí você vai comer chocolate Tem maconha Tem mais vontade de comer chocolate Cara, é um ciclo infinito É muito boa É muito boa É Que doido, né? Não é doido, cara? Lá tem vários produtos desse Eu não sei se você pode vir com isso Não pode vir no voo, né? Pô, vazio? Pode chocolate Chocolate de maconha Acho que sim Se tiver cocaína Melhor ainda Os caras liberam mais Aquele cachorro Para do seu lado Parejador, né? Manda aí, Lênis O Lênis O Lênis não é das drogas, né? Não, não Já fui Mas agora Já foi? Já fui Já, já Nem sabia dessa coisa Como é que eles acham Como é que eles acham Chocolate de maconha Colocam um cachorro gordo Pra puxar o carro Pra ter cachorro obeso Ele achou maconha, não O chocolate Vai pra trás de chocolate Manda aí, Lênis O Alisson SP Falou aqui o seguinte O Paul é engraçado Só não é engraçado Quando faz piada Mas quando eu canto Quando eu canto É muito engraçado, cara Cara, eu vou te responder De maneira francesa Com uma expressão educada Que vem da gente Que seria Vai se fuder Vai se fuder O cara manda se fuder Como é legal Nossa, é muito legal E a saída à francesa Que o pessoal fala aqui É mesmo É sair pra sair à francesa Vou sair à francesa Que é sem avisar ninguém Você já viu essa expressão? Aqui não pode Porque o podcast Dura quatro horas Não é podcast É sequestro Mas já ouvi Já ouvi Já ouviu isso? O engraçado é que Na França A gente chama isso de Saída à inglesa E na Inglaterra E na Inglaterra Chamam isso de Irish Exit Que é a irlandesa Irlandesa Que doideira É um loop, cara É que nem aqui em São Paulo É igual o chocolate de maconha É um loop, cara É que nem o café carioca Aqui é mais fraco Em São Paulo E no Rio O café paulista É mais fraco Ah, entendi, cara Marcelo Mansfield Que é um dos comediantes Que começou Ele foi no Netflix? Meu tio, cara É, tio Meteu um callback aí Eu gostei Eu gostei Gostei Ele tinha uma piada Ele falava assim Nossa, eu pedi um café Um café era tão carioca Começou tão carioca Que o garçom me trouxe de sunga Mas o que que trouxe Eu queria até Mandar um abraço Para a menina Que levou a gente Lá para o Netflix Pô, ela já estava foz Cara, agora me deu um branco A menina que mora lá Em Los Angeles Mariana Ah, cara Putz, eu não vou lembrar também Putz, ela não vai me perdoar Eu bebi muito É, bebi É, bebi Tranquilo, tranquilo Fala aí, ladies Mariana, não Não Cara Não é Deu branco agora É com M Vou descobrir Senão vai ficar chato É, é É, é O que que ele está escrevendo aí? Manda para mim também Pô, algum Fala aí, ladies Ele está tentando criar rixa aqui Ó, a Jussara A Jussara Mas ele escreveu a mesma coisa Para Josh Olha aqui O Paul mandou Você está muito melhor Que o Josh E mandou para o Josh Você está muito melhor Que o Tim Não, eu estou Eu aprendi com eles Igual eles fazem No Oriente Médio Eu estou fazendo Opa Mas quem Eles não estudam Sobre as franceses Eles fazem tudo Antes da gente Fala de Algéria Fala de Vianão Quem chega ao primeiro Vianão Eu não ouvi falar disso Não sei Estados Unidos só está copiando A França então Cara, inclusive Falando nisso Manu 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 Ainda não O Diogo tem outro tempo É outro tempo Manu Obrigado por levar A gente para o festival Ele vai puxar o assunto Lá do começo Uma hora Você vai ver Não, não Sim, é impressionante Mas cara Sobre a Copa do Mundo Já que a gente está falando Sobre outros países Imigração Sim, a França tem um passado colonial Que não tem nenhum motivo De se orgulhar Mas assim Eu acho Tem um argumento Que sempre volta Quando se trata de futebol Que é Olha a seleção francesa Que é na verdade A seleção africana Só que pense bem Se for por essa linha Porque assim Os jogadores Que são Que são Que são da seleção francesa Que são Negros Ou árabes São pessoas que geralmente Nasceram na França É E outra Se for por essa linha De raciocínio Imagina a seleção brasileira Não é a mesma coisa? É Por isso que é um argumento Que eu nunca peguei isso E que Porque também Se você for pensar Qualquer jogador Eles se referem Como se fossem imigrantes Como se o cara Estivesse lá trabalhando E começaram a jogar bola Eles nasceram lá São pessoas que nasceram lá Sim E isso é um equívoco Que eu queria falar Porque a Copa de 2026 Eles só querem lembrar A gente do vareio Que nós tomamos da França Eles só querem falar de Copa Mas já vou falar da Netflix Fica tranquilo Por que eu digo isso? Porque em 2026 Nós já compramos a Copa Eu mesmo fiz um piso De quinhenton Semana passada Para ajudar Quinhenton Então eu sei que vai voltar Esse mesmo argumento Eu queria de uma vez por todas Esclarecer Coxinha versus croissant Quem ganha? Cara O que eu sei É que vocês ficam zoando a gente Porque A gente fala Ah Não pode comer com recheio Só que vocês também tem uma frescura Qual? Se você comer a coxinha Começando pelo lado Vê a reação do brasileiro É verdade Você come pela bunda Ou pela pontinha mais fina? Pois é Por onde você come? Eu começo pela bunda Eu como pelo lado Para provocar vocês Para me vingar Do que vocês fazem Quando se croissant Mas fica caindo lá Eu sou japonês então É Qual a sua comida favorita, Tim? Daqui Daqui? Estou fazendo pergunta Porque tinha um silêncio E ele não faz o papel dele É verdade Eu estou bêbado Eu gosto daquele churrasco O churrasco Picanha Tipo Farofa Vinaigrette Cara Vocês devem ficar loucos Numa rodízio Carne à vontade Assim Rodízio é uma coisa muito boa Mas as cortes do Brasil São muito boas Tipo Nos Estados Unidos Tem corte boa Na França Eles não tem churrasco Eles nem tem Não tem churrasco? Como que tem lá? Você quer comer carne? Tem carne lá Não tem? Sei lá Eles falam tartar Ou uma coisa assim Não É fininha Aquela carne fininha Tem um entrecote Que é um entrecote Que vocês tem Mas é um corte diferente Aquele é do O Olivier Que? Não é isso Sabe onde eu comi uma deliciosa? No festival da Netflix Lá velho É um entrecote Cortadinha Diogo Eles ficam Torturando o pato Para comer fígado dele Ah sim O foie gras O foie gras Que é uma prática Nunca comi isso É verdade Tortura o pato O pato Sabia Achei que era só O que enfia no cu do pato Eu achei que era só um foie gras Tipo é o fígado Não Mas foie gras É um fígado Sim Mas qual é o processo? Eu não sei Mas se eles encheu É um processo que de fato Não é legal em relação aos animais Ele fala mal de a gente É mesmo? É mesmo Isso foi a versão educada de Caraca Foda-se Que foda Mas qual que é o processo? Agora eu fiquei curioso Eu vou falar Eu não vou mentir Eles de fato engordam o fígado Da maneira mais rápida possível Para almejar lucro Então de fato Eles enchem o pato de comida E é um processo que é desumano Acho que podemos falar Ibama não deixa Hã? Ibama não deixa Que isso? Nem Ibama Nem Obama O Ibama não deixa Ah o Ibama não deixa Caraca Ibama não deixa Virou um mantra Eu acho que está certo É um tratamento que não é legal Em relação a animais Que infelizmente se perpetua na França E Cara De fato O pato cresce Fica gordão O fígado dele também E aí a gente come isso Infelizmente é uma delícia Infelizmente para o pato Não para a gente Mas se você for ver Cara Eu acredito Não sou do ramo do agrobusiness Mas eu acredito que Quando você cria frango Tudo é a maneira mais Porra Acho que de qualquer forma Tem uma certa exploração É muito Se você for atrás mesmo Você não come a parada Pois é E a ironia da situação É que quando um cara Chega na academia Magrinho Ele é um frango É Devia ser Pô Ao contrário Os caras enchem o frango Cara O lance do pato É que nem o paquito Se souber muito Você não come Se estudar muito Você não come Alguém é vegano Aqui na mesa? Ninguém Alguém é vegano? Não Mas estou tentando me tornar Sério? Não Mas Se eu tiver a oportunidade Para ter texto Não, mas eu acho que é bom Eu acho que a gente tem um momento Dizem que o futuro da humanidade É ser vegano Como que chama esse cara Que ele não come carne Não come gordura Não come essa Chama Faria Limer É Não, não come carne É vegano Na venezuelano Isso Esse Eu não ri, tá? Eu não ri Eles riram pra caramba Eles riram pra caramba Manda aí, Lênis Não, mas O Lucas Oliveira Ele perguntou aqui Se vocês já ouviram falar Do Rogério Skylab Do Defante E do MC Gorila O terceiro não Os dois primeiros sim Rogério Skylab Skylab Já ouviu música do Skylab? Skylab não Não Você tem que escutar Um clássico Talvez você conheça A música Mas não a artista Você conhece o Defante? Não O Diogo Defante? Não sei Continua assim E o outro qual que é? Eu encontrei ele no aeroporto O MC Gorila Você encontrou no gorila No estado do aeroporto Com o Defante Com o Defante Só que ele não Sabia quem eu era Inclusive Igual a vocês E daí Mas é engraçado Porque o Defante Ele tava camuflado Completamente Assim Tôca De frio Máscara Roupa De esconder tudo Só que Ele tava de shorts Que só o Defante tem no mundo Como ele O shorts de jeans Então assim Não faz sentido Se camuflar Porque ele ficava Muito reconhecível É igual O Sarah Sabe Você já viu ele fazer Stand up? Já É porque Ele fez o risorama De BH E como foi? Pô Eu achava ele uma figura Dois Cara maluco O show de humor Mesmo Né Que que vai ser Cara E eu caguei De rica Mas de sério De verdade De engraçado Ele já começou De um jeito Que puta Já ganhou a plateia De cara Mas ele é muito bom Ele tem um senso Não de senso justamente Que é muito bom Que ele Faz Qual música? Ele faz É comediante Comediante Ele foi o repórter Quando teve a Copa do Mundo Ele 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 era o repórter Do Como é que chama? Do Casemiro Do Casemiro Nas transmissões De Youtube Ele é o que eu quero ser Ano que vem Nas Olimpíadas de Paris Entendeu? Vai ser Paris A Olimpíada? Aí é o Casemiro Vai ser em Paris? É Olha que filão Aí cara É Vou ganhar um dinheiro Vamos fazer um esquema A gente vai pra lá É mas o Casé Pediu primeiro Se você não topar Do Casé A gente vai lá A gente vai Não Eu quero ser representante De algum orgão Mediático do Brasil Porque eu vou pra lá E eu acho que faz sentido Eu sou o único parisense Lógico Digo né Faz sentido Já vamos agitar agora Né Lenis Exatamente Já pegou Fazer os parceiros De publicidade Vão pra lá Não sabia que era Na França Vai ser legal Julho de 2024 Já em 2024 Já? É mesmo cara Que é dois anos Copa, dois anos Olimpíadas É verdade Fala Lenis E a próxima Copa Vai ser Estados Unidos E México E Canadá Os dois Canadá? Os três? Os três Vai ter mais time Vai ter mais time Canadá Eu vou estar aí Montreal Vancouver Ottawa Calgary E Toronto O pessoal de Osasco Vou estar amanhã Comendo um cachorro quente Aí Pessoal Montreal Teatro Rialto Rialto mesmo? É o nome Rialto Pô sacanagem Mas Rialto Mas Rialto É a Veneza E vocês sabem que E vocês sabem que Montreal Tem o festival Just for Laps É Just for Rire Que chama né Como? Just for Rire Just for Rire Just for Rire Just for Rire É just for Laps É que Montreal Em português Isso o que? Eu esporrei Esporrei Ah Como que é? Just for Rire É que Montreal É uma cidade Que os caras falam francês E também Você vai fazer inglês? Vou fazer Num comedy club Eu vou fazer inglês Mas o show Lá pra brasileiro Então você brasileiro Que mora no Canadá Por favor Dá essa moral Montreal Vancouver Calgary Toronto E Ottawa Cinco cidades Gente Ele já anunciou Vinho Clube Viagem Show Festival na Netflix Sete vezes A The House Casa de Curitiba O cara é poderoso No show business brasileiro Não sei Você tem muito projeto E o Paul Anunciando O Coração Coração Mas é que o Paul Tá com a vida grande O cara lotou positivo Eu fiquei tão bíbado Numa live Que nem hoje Vai Lênin Deixa eu falar besteira O Johnny USA Mandou aqui o seguinte Para o Tim Quando virar pra Boston Aí ele fala Mano Sou tatuador aqui Queria poder te tatuar Seria massa O cara é brasileiro? Deve ser né É Eu acho que sim Aí ele mandou um arroba aqui Que eu acho que é do canal dele No Instagram E tal Bom Eu não tenho tatuagem Não tem nenhuma? Não Meu irmão tem bastante Ele tem um tipo O Rio Cristo Redentor Tudo Então meu irmão Com certeza topa O Kevinho Carioca Ele nem fala português Mas o nome dele no Instagram É Kevinho Carioca Mas eu Eu não tenho tatuagem Kevinho Carioca Se for pra divulgar alguma coisa Divulga Será um show Da negociação Não seu irmão Exato cara Porra Mas ele é soteiro Ele vai vir aqui Vai ser 30 Tem que dar moral pro meu irmão Família primeiro Ele é uma versão do Thor Que não deu muito certo Se for ver o Chris Pensa ele de Thor O irmão do time é bonitão É bonitão? Não é que nem ele Não Ele é bonito Mas o time é Assim Faz sucesso Com a mulherada brasileira Com a minha namorada Faz sucesso Dois anos Brasileira? Sim Como ela chama? Isabela Manda um recado pra Isabela Oi Isabela Tudo bom? Tá assistindo ainda? Eu não falei nenhuma besteira Até agora Tem uma garota Tem uma ruiva aqui Que veio com ele Eu chamo Isabela Que tá aqui Uma ruiva Aquele que chamou ele De Príncipe Harry? É Chamou ele de Príncipe Harry E aí eu não sei O que tá rolando aí Mentira E o Josh Tá solteiro ou tá casado? Tô solteiro demais Solteiro demais Tipo Muito solteiro E qual foi a última vez Que você transou Com a festa com o tempo? Pua Aquelas Algumas horas Dois dias Família não conta Dois dias? Não Algumas horas Algumas horas Família não conta Josh Família não conta Família não conta O meu nome não mora aqui Josh aqui a gente fala assim O cara tá com pinto no lixo É Quando o cara tá passando A rola em qualquer coisa My dick's in the trash Mas é a expressão Do franguinho né A peça A rola Mas se você falar pinto no lixo É porque pinto Tem pinto Tipo É o passarinho Passarinho É tipo Tipo pinto Tem é São as duas É difícil saber Diferentes De pinto na lixo Que tá falando de pinto De pinto De pinto De pinto De pinto As duas Coisas Essa expressão É pra ter um duplo sentido É pra ter um duplo sentido É pra ter um duplo sentido Tudo no Brasil É duplo sentido É Você quer que a gente fala Tipo Fish, cat, bola Qual é aquele? Fish, bowl, cat Fish, bowl, cat Fish, bowl, cat Fish, bowl, cat Peixe, bowl, gato Ele sempre fala isso Fala isso Fish, bowl, cat Eu acho que americanos Aqui no Brasil São um Labrador Sabe? Tipo cachorros Tem um amigo Brincadinho Vem pra cá Você vem pra cá Fala a parada de pinto Você fala O cara Deu um biscoito pra você Que bom Vem cá Tipo É isso mesmo O cara chama você Ele é de South News Mas é muito legal Comediante assim também Os caras convidam pra festa Conta piada Eu mesmo Cara, eu tenho um vídeo Na casa dele O que? Do dia que eles me pediram Pra contar piadas Eu vou mostrar Eu vou te exportar Olha isso Onde que eu tenho que mostrar Pra galera ver? Aqui, ó Aqui em cima Virado pro Dá uma olhada Aqui Isso não é uma festa De quatro pessoas E os caras falam O que você fechou Pra quatro pessoas, cara? Mas porque ele me obriga Eu vou na casa dele E no meio do jantar Ô, para, para, para Todo mundo fica quieto O povo vai contar Umas piadas Excepcionou, né? E nem paga a caixícara Igual o Rizorama A fama do Rizorama Não, o Rizorama paga O Rizorama paga bem Esse ano, inclusive Foi o ano que o melhor pagou É mesmo? Qualquer Rizorama Que não me chamou, né? Bola aí, velho A gente chamou Se ele não pode Ele virou o podcast É por isso que ele é um Rizorama É um festival de comédia Quantos dias? Três, quatro Em Curitiba são sete dias Sete? Nossa Sete dias E sempre com Todos lotados Todos com duas sessões É, gigantesca, inclusive Porra É, tem muita gente E depois ele viaja agora Alguma cidade É Eu gosto de ir lá Mais pelo camarim Do que pelo show Camarim é mais legal Do que o show Camarim é demais É uma experiência muito legal É muito legal Para os comedians É, falando merda Comendo, bebendo É muito legal É Tipo assim, esse ano Eu estava querendo fazer Novos encontros Tipo assim, chamar, sei lá O Paul O Olivier É, eu percebi Nem me chamou Vai rolar esse encontro Mas eu vou Eu vou Eu fiquei sabendo Que teria o diretor Do festival da Netflix Ano que vem Quero que ele assista Para levar a gente Sabe quem é esse? É Fala aí, Paquito O Lênis Ó, é o seguinte O Bill Mask Ele mandou aqui o seguinte Paul Gostou da cesta de comida De Mojiguassu E aí ele manda aqui Para o Diogo Portugal Também Quando vem para Pinhal Que região Pinhal Eu gostei Eu te agradeço muito Por isso Porque foi você Que deu o seu presente Você lembra do ele? Sim, sim, sim Uma cesta enorme Obrigado Tudo, cara Tudo? Um ingresso para o Rizorama Um Assinatura do Netflix Um vídeo do Diogo No Netflix Não, tinha muita comida Obrigado Estou pronto para o Netflix, cara Agora tem que ir Minha mãe Estou me cobrando Porque ela mora em Santos Vou ter que pagar para minha mãe Agora Do que? Porque não pode mais compartilhar a senha Ah, é verdade É verdade Mas você tem um show lá, né? Tinha, tinha É por tempo Mas aqui Sou no Brasil Porque aí eu ainda tenho A minha mãe Eu acho que lá fora Já está rolando isso também Já? Tem que ser no mesmo endereço Foi em outro endereço Tem que pagar a assinatura mais É Na Vilela Você faz uma coma Com o Knorr também, né? Vamos abrir essa Minha sogra Minha mãe E minha nora Toda na minha conta Pendurada Agora dançaram Pô, velho Mas é Qual que é a pergunta que você fez? Desculpa Eu não fiz pergunta Ah, tá A mãe não vinha Estava falando Pode falar a verdade Eu também não tava afim de responder Faz uma pergunta aí Ah, ele falou Você tá bem melhor que o Tim You're much better than Tim Manda aí Lenny Ajuda aí que eu tô ouvindo Ó, aí tem o seguinte O mesmo Bill Ele mandou uma outra Bora Bill Ele perguntou se vocês conhecem O Batman Feira da Fruta Sim O Daytonator Batman Feira da Fruta Vocês sabem o que é isso? Não Vocês tem que conhecer esse clássico É uma dublagem Era uma dublagem Daquele Batman Dos anos 60 Sabe aquela série do Batman Antiga? Aham Que era toda cheia de Pou Que ele era barrigudinho Aham Ele tinha uma barriguinha Tem uma nota de pó Manda aí Os recadinhos do povo Isso é engraçado Ó, aqui Tem uma O Detonator é a banda do Ah é, o Detonator Detonator eu conheço Do Hermes Renato Você nem liga, velho Ninguém sabe Eu li O Vilela está querendo te cancelar Cuidado É porque ele fica querendo corte Mas você nunca foi cancelado Nunca foi cancelado Cara Eu não lembro Só tentaram me cancelar Várias vezes por causa de piada Não, você só teve o processo do Dória Mas cancelamento Não tem uns aí Que eu não gosto de Não quero falar É que ainda não foi parar No Ministério Público É mesmo? Mas você não pode me cancelar Por quê? Porque no Brasil Ninguém consegue cancelar o time Finalmente Após três horas de show Temos um coach Que vai bater um milhão Muito bom Muito bom Americanos não podem São incanceláveis Saiba por quê Muito bom Foi tão bom Que o Felipe Proença Mandou aqui o seguinte Te amo Volta pra mim Por favor Não fale que o nosso amor morreu Volta Felipe Proença Faz a piada Essa eu não sei Só tem a piada pra isso Sabe que tem uma moça Que mandava umas coisas pra mim Sobre o Leolins E vejo que Mas tipo o quê Sim Ela é doida Ela manda pra mim Porque ela gruda igual Merda na Melissa Não, mas o que que ela quer Ela quer ficar com o Leolins Ela é louca pelo Leolins Ela quer namorar o Leolins Tem a Isa que trabalha com a gente Não, é uma menina que é louca Pelo Leolins E ela fica mandando pensar Pra gente Assim como se fosse resolver Tipo fala com ele Que eu sou apaixonado É, exatamente É, exato Ela mandava pra você também Achei que era só pra mim Não, não Manda pra todo mundo Menos pra ele, né É igual o Vilela Que manda pra mim Assim, chama uns gringos Quem que tem de gringo Aqui no Brasil Francês, sei lá Eu tenho um Fiquei desesperado Fala uma semana Quais gringos Me diga aí Eu falei, eu tenho Mas é série B, velho Aí Todo mundo que a gente chamou Não topou, né Aí vieram eles Brincadeira Não, não Eles estão gratos comigo, velho Eu convidei eles aqui Primeira vez que ele está Num podcast brasileiro Ele falou top 3 Podcast do Brasil Sim Top 2, cara Ele falou top 3 E depois falou top 55 Não, não, não Eu falei top 3 Não, depois falou Talvez top 45 Depois Não, é porque eu fiquei em dúvida Não, eu fiquei em dúvida Se você Porque eu nunca fui no pod delas E eu me questionei Qual que é a sua relação Não, não E daí eu falei No máximo Já passamos Já passamos Então é top 3 Ou top 2 Top 2 Eu não posso falar top 2 Porque eu fui convidar do Flo Cipá eles me chamam Para ser co-host do Jacquin Cipá é o outro Cipá é o outro É engraçado em francês Falando de Cipá É Cipá, né Cipá Não, ele é mais barulheiro Que nós, cara Mas o Não, não Eu falei muito bem Porque o francês é tudo pá A gente compra um pá Cipá Para eles é tipo O pá está no pá É, o pá O pá é Mas eu até me questiono Se o Cipá Vem de Je ne sais pas O Chepá, né Eu acho que não Eu não sei Você acha que não? Isso é a grande descoberta, hein? Cipá Pode ser, pode ser O que quer dizer isso? Je ne sais pas Não sei Só que a pronúncia é Cipá Que é muito parecida com Cipá É, pode ser Eu acho que é Às vezes tem a ver Cara Chupá é outra coisa É outra coisa Que os francês também Quem está chegando Não está assinando Está chegando agora Que o gol faz muito bem O boquete está chegando Está boa O boquete está chegando Aí pesado Cara, desculpa Você me deve Pelo menos isso Eu te trouxe Uma inteligência, cara No top 2 Não sei se você sabe Que no Brasil Tem essa Um copo de água Um boquete Não se nega a ninguém Isso é aqui do Brasil Aqui acabou a água Um copo de água Um boquete Não se nega a ninguém Isso é Você nunca se nega Um blowjob Ou um copo de água Sim Não, eu quero Pô, água é muito boa Exato, água é muito boa Você nunca pode denecer Você nunca pode denecer água Você fala bem inglês, Rogério? Nada Ele fala Tem uma coisa aqui chamada Tipo, quando a mulher Vai para a casa do cara Ele só oferece Pau e água Ele fala Não, tem assim Você fala assim Quer tomar alguma coisa Acho que é pão e água Pão Pão e água É, pão e água Ele quis falar pão Lá começou, cara Aqui tem você fala Você quer em casa Pau e água é boa Você chega a menina em casa Você quer tomar alguma coisa Uma pinga Um banho Alguma coisa assim Não, com certeza Mas na próxima Mas na próxima Eu não vou falar disso não Pau e água Pau e água Aqui no Brasil não é Casa do cara Aqui não é casa do cara No Brasil Aqui é casa do caralho Primeiro que você tem que falar certinho Engraçada essa expressão Você quer transar com uma mulher Lá nos Estados Unidos O que você tem que fazer? Qual é o caminho? Você não pode chamar para a sua casa Para ver um filme Pagar Não A gente tem uma frase Chamada Netflix and chill Você conhece já Claro Sim Netflix and chill Quando a gente chamou Vamos ver o Netflix E ficar de boa Ela já sabe que Ah é? É, uma coisa de falar Vamos fazer a usar Mas agora mudou Agora mudou Agora é Netflix and pay É Que é parecida Com uma piada Que eu vi Lela tinha Primeira vez que eu levei ele para Curitiba Verdade Ele estava começando a fazer stand-up Eu levei ele para Curitiba Fazer um chocombo Ele tinha uma piada assim Eu cuidei ela para ver o filme Ela falou Qual o filme? O Pretexto O Pretexto Cara eu fiz muito isso Desculpa ele Eu não tinha grana Eu sou o único a entender As piadas para falar Na época Na época Sabe aquele negócio Que não tinha Netflix? Era vídeo cassete Chamava a mina para vir Só tinha cassete mesmo Como que é o pretexto em inglês? The Pretext The Pretext The Pretext The Pretext O Pretexto é a desculpa Que você dá para chegar A outra intenção É A gente tem isso Era engraçado Você já foi convida Já é de casa Mas você Primeira vez A mulher foi na casa do Vilela Falou Eu quero pão e água Deu pão e água Dele contar uma piada Não Eu juro Pudei Essa é uma piada interna Pergunta lá As pessoas Se as mulheres sabem Essa frase Pau e água? É tipo O cara soa a frase de pau Ou água Você está falando pão ou é pau? Pau Penis Dick Caralho Entendi Achei que era pão Agora tem Eu também A minha galera é gol Estou falando pau Dick A peça A peça A picanha Fala aí Lenis Aqui o O Bill Max Falou do Que o Pinhal Fica no Espírito Santo Espírito Santo do Pinhal Ah sim Espírito Santo do Pinhal Pode crer É aqui em Minas Gerais É Divisa de Minas ali E aí Ele falou que o Diogo O Rafael Leandro Falou que o Diogo É igual o Milton Neves Qualquer brecha Faz uma propaganda É o Milton Neves Eu não sei quem é o Milton Neves Posso falar alguma coisa? Estou nos comentários Só para ver se vale a pena Ficar aqui ou não Tem 4.700 pessoas Escutando ao vivo Ou seja Três vezes o positivo Não, duas vezes né Então é enorme É enorme cara Cuidado com o que você está falando aí E aí as pessoas estão falando Todos eles De longe Dos três Dos quatro O melhor convidado é o Paul Impressionante Quem foi que falou isso? O timing De piada que ele tem E como esse cara é perspicaz Para mim Ele deveria ser convidado Todo ano No Rizadaria Rizorama Rizadaria É o outro É o outro Ah tá Obrigado Aí é o Paulo Bonfá É Pô cara Você cresceu muito Seu podcast Porque Cara Quando você veio Não era grande Primeira vez? Não né Já era relativamente grande Mas cada vez É uma curva Ano passado eu cresci Uns dois milhões Eu dei sorte então Porque eu fui de primeira É verdade Acho que tinha Menos de cem mil Quando você veio Sim Estava começando Exato O Danilo ajudou também O Danilo ajudou O Danilo ajudou O Danilo que bombou Foi o dele E você entrevistou também Uma live Histórica Que deu 13 milhões de views 18 milhões Com 18 milhões Bolsonaro Você fala Foi 1 milhão e 800 pessoas Ao vivo O cara tem 3 milhões De seguidores Quem? Você 3 milhões Você tem 300 mil Fala Lenis O Bolsonaro fala Inclusive Que só não se elegeu Porque veio aqui Pode ser Pode ser É uma alternativa Você acha que um dia Você vai ser o maior podcast do Brasil? Ano que vem Acho difícil Porque Porque por exemplo Podpac é o maior Ele atinge uma molecada A gente não atinge uma molecada É verdade Eles tem mais tempo Não, não É o mesmo tempo Mais ou menos Eles tem O molecada tem mais tempo Ah sim, sim, sim É que a gente começou Mais ou menos junto Mas eu acho que Eles pegam Uma molecada mais jovem Que é o que está na internet Fala Ó, galera aqui Tecnicamente O Vilela acabou de dizer Que o público dele Está morrendo Pelo menos o que eu vejo No Youtube É assim O nosso público mais forte Me corrija se eu estiver errado É de 25 24 a 35 Eu peço licença Meu encanador pediu Para pagar um valor Eu posso escutar um áudio? Pode Então vamos fazer assim Assim que você me mandar Vamos fazer assim Assim que você me mandar Esse dinheiro para mim Agora Essa semana se der Aí é para eu comprar um material E já começar lá para ela Pode ser, pô Como que eu faço Para negociar um valor? Fala aí Pera aí Quanto que ele te cobrou? Para consertar uma porta Fala assim 2.400 reais O que? O cara está te roubando Fala assim Eu fiz mais 3 orçamentos E está muito caro Obrigado Se você não te der o desconto Eu vou fechar com outra pessoa Tá bom É... Roberto Tá, pode ser A gente vê isso semana que vem Então eu te pago já Eu não consegui, cara Não tem essa mão Eu não conseguia Cara, você foi trouxa, velho Não, eu ia Mas eu fiquei com dó do cara É por isso que os caras Enganam Ah, não, cara Não, mas eu fiz de maneira Que eu acho que ele vai Não, não Eu fiz Eu fingi que eu estou de acordo Para que ele veja Pô, está fácil demais Eu vou negociar de novo Tem uma... E daí você vai ver Igual a farmácia Que é dar desconto E daí daqui a pouco ele manda Não, de boa Eu faço um desconto Meu amigo trocou por 200 Vai ver que tem uma coisa com O fato que eu sou estrangeiro Tem uma combinação secreta nessa Galera, já terminamos aqui É com vocês aí Puxar um tema Finalizar Fazer propaganda Menos o Diogo Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Já que eu vim aqui Pô, eu tenho que aproveitar Claro, estou zoando Manda, manda aí Manda, manda, pô Não, pois é Eu queria falar só uma coisa Para terminar Obrigado a vocês por assistirem O Diogo Uma coisa que ele nunca falou Ele foi num festival Em Los Angeles Mas faça a propaganda sua É Paul Cabanes Que tá, arroba Todo lugar Paul Cabanes É, Paul Cabanes E daí Um N ou dois N? Dois N É cabana Como o Mussum falaria Cabanes Vai fugir Cabanes É tipo cannabis Só que trocando as... Ah, boa, boa E... Ah, quem quiser seguir Obrigado É bem-vindo Eu faço shows no Brasil inteiro Vai ter uma interrupção em julho Mas depois eu... Você não falou Quem tá cuidando da sua carreira? É o Felipe Simas Conhece? Felipe Simas... Peraí, esse cara é mau caralho Mas... É... Tô brincando Ele é empresário da Manu Gavassi Ana Vitória Que legal, mano É, só gente foda Eu já sugiri seu nome Só gente foda e o Paul E o Paul, né? Gente muito bombada e o Paul Não, cara, é muita gente boa, inclusive Você já tá então com... O lance do seu show Acha onde? No Instagram? No site? Aí acha no Instagram É no link Ok? Em tudo lá Tudo lá E daí eu faço no Brasil inteiro E em breve no Risorama Eu serei a cabeça... Cara, eu te garanto Que ano que vem Tá eu e você lá, cara Aí... Te bebendo um... Eu só não acho que vai acontecer Porque você falou Você na lista Mas... Tô zoando? Vamos lá Você aposta? Tô brincando, tô brincando Ixi, eu magoei o... Aposto É o Diogo Não tem que apostar É o Diogo que tem que aprovar Mas é... Eu aposto Se ele tá apostando Você... É tudo questão de gorjo Eu não quero nem fazer show Só quero ir lá no camarim Comer e conversar com vocês Pra mim tá tudo gravado Tá ótimo Eu vou cobrar deles Obrigado a você Obrigado, Rogério Pelo sexto convite Cara, vou fazer outros Você traz outros gringos E a gente vem aqui Você é o... É, hoje foi o rascunho do programa Ah, tá bom É a segunda vez O outro veio a Léa E o Batista É, a segunda vez Veio a Léa e o Batista A primeira vez Eu tava com a Olga O podcast durou 3 horas e 40 Eu falei 25 minutos Os caras ficam falando Que a Olga não deixou você falar, né, cara? Mas... Mas eu gosto da Olga Não tem problema Mas assim, de fato Eu saí daqui Eu falei assim E aí, Olga? Você... Em algum momento Você acha que talvez Você falou um pouco mais que eu Ela falou assim Pô, eu ia falar disso Você falou muito, mas Tem que me deixar falar, cara Falei, tá bom, né? Ah, a Olga é gente fina pra caramba Fala, fala Josh O cara que está Algumas horas sem transar Hoje tem Fala assim Hoje tem Hoje tem Tonight Heavy Tonight Heavy Eu tô pro crime Tô pro crime Tô pro crime E aí, essa é boa Ele é a soda cáustica Encostou, tá comendo Essa daí é boa Soda cáustica Onde encosta, tá comendo Soda cáustica É uma substância Que encorrói Ela é uma Em inglês, inglês, inglês Englês É caustica Eu não sei Eu não sei Soda cáustica É uma substância É uma substância Mas é uma substância É tipo Você conhece Breaking Bad? O Breaking Bad Como é porra inglesa? Breaking Bad? Não, só da cáustica Walter White? Walter White É uma líquid É uma líquid É uma líquid É uma líquid Como é porra inglesa? Como é porra inglesa? Não, é uma porra que queima Acid Acid, eu sou um acido Acid, acido Se ele tocha, ele já é f*** É tipo isso Acid, é f*** Pode ser o arroba no Tinder Você tá no Tinder? Claro que eu tô no Tinder Não, eu sou pra conhecer o lugar Entra no Grindr Grindr Pra pessoas que gostam De fazer uma bagunça E o Paquete tá lá ou não? Tá no Grindr Não com meu nome Ele coloca pseudônimos Então, eu sou Josh Knup Gringo Comédia Gringo Comédia Gringo Comédia Legal esse nome Eu sou engraçado demais Conta uma piada então pra nós Ele tem mais de um milhão e cem signos É quase um ponto de dois Uma piada então, vamos lá Uma piada? Eu não faço piada na hora Tem um show que eu vou fazer Sério? Vai fazer show? É um show particular Vai fazer standar? Vai fazer standar mesmo? Vou pegar ele Vou começar agora Eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Bisco contra ele é f*** Eu sou gostoso Eu e o Rogério Eu e o Vilela Tamanho da rola Vamos lá Josh Olha aqui ó Fala pra parar Pode... Metade do Subway Metade do Subway já É mais de 15 Não, metade né? 15 É E eu tenho uma marca de roupa Mas não posso falar Porque... Pode? 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 Tem uma marca de roupa Chamada 021 021 É Originals Que a gente deu pra você Legal A gente vende aqui E Estados Unidos A gente dá umas doações Pra as comunidades aqui Boa Boa Bem legal Eu tô aqui fazendo comédia Que tá ruim demais E eu tô fazendo Uma marca de roupa É só isso E também eu sou biscoteiro Posso fazer sem camisa Sabe? Isso é legal Entra lá então Pra ver Josh Sem camisa Tá bom Falar em sem camisa Eu e o Vilela Estamos lançando Estamos lançando O nosso Old Friends Old Friends Old Friends Old Friends É o Quase Mortos Qual que é? Old Friends Se você gosta Se você tem tesão Numa teta Gosta de pão mole? Gosta de pão mole Vamos deixar você louca Bordinha de catupiry Old Friends Old Friends Old Friends Vai o Diogo É contigo aí Então eu vou abrir uma casa em Curitiba Chamada The House The House Já vai ter A agenda vai estar onde? Vai estar lá no link Tweet da The House Segue lá Arroba The House Curitiba Vai ter lá os shows Como eu falei Todos aí Morgado Vários comedians Um e dois Morgado Vai ter Rodrigo Marques Vai ter Matheus Serra Vai ter uma galera Vários shows E No Canadá Vou estar lá Cinco cidades Em julho Vancouver Montreal Toronto Calgary Ottawa Estarei lá no Canadá Tem o Vinho Putz Que você encontra Nos melhores mercados E restaurantes Estou Tem no Pão de Açúcar? Tem no Pão de Açúcar Eu já vi Já viu? Tem também Não no Pão de Açúcar Eu acho que não tem Mas tem no Carrefour Talvez é no Carrefour Francês Gine com Pão Pá No Carrefour Ops Tem uma coisa muito importante Que eu não posso deixar de falar Mas é que o Paulo Muzi Já está lotado A fritada do Paulo Muzi As fritadas Sempre está tendo fritadas Assiste o do Kim Kataguiri Que já vai bater aí Um milhão No canal do Diogo Portugal Hoje soltei um vídeo novo Também no meu canal Falando Um vídeo de stand-up Falando sobre essa lei Que os políticos querem colocar De não falar mal deles Fala um pouco também Sobre o Canadá E o festival da Netflix Mas o E tem uma coisa Que eu queria convidar eles Para estarem junto Que é essa comédia gringa Que a gente está fazendo 5 de julho 5 de julho No House of Legends Eu, o Fabio Rabin Maurício Meirelles Junto com o Daniel Bonatti Que é o nosso coach E cara Vocês estão mais convidados Que a gente tem que fazer Um intercâmbio Que daí com eles A gente aprende Se o Jorge vai fazer Stand-up também Tem que começar É, faz lá Já tem 8 minutos? Não Faz 8 minutos Mas 8 minutos Já dá para fazer um podcast É Só que tem que ser Mais de 8 minutos Você sabe que o podcast Do Vilela Demora tanto Cara, você é famoso Por isso Pô, sabe qual é o recorde 10 horas e 40 10 horas e 40 Teve uma mulher Vamos bater hoje Teve um podcast Não, tem que passar 10 horas De fazer isso Não vou bater não Não vou bater Não vou bater Pô, não é mentira Isso Teve uma mulher Ela deu a luz Durante É É famoso por causa disso Esse podcast A mulher teve o filho aqui E quando ela chegou Ela nem estava grávida Pô Isso me complica Foi o do Criacionistas Versus Evolucionistas 10 horas e 40 O cara saindo daqui Estava de manhã já Sem brincadeira E depois A gente vai ficar aqui Bebendo mais E teve outro Duas semanas atrás 9 horas De alguma coisa Quanto foi Do Pirulo 9 horas e 40 Isso me lembra A experiência que eu tive Quando eu comentei A final da Copa do Mundo No estúdio da Globo Já que você fez o Mas por que? Demorou pra caramba? Não, é porque O estúdio da Globo Ele é gigantesco Eu comentei na Sport TV 2 E em algum momento Eu fui ao banheiro Sim Voltei Estava comentando Paulistão, cara De tão longe É enorme o negócio Sério? É Eu queria só colocar essa piada Tá bom Foi bom Essa eu entendi Não, não Eu não fecharia com essa Mas já que você optou Por fechar com essa Enquanto eu jogo a bola pro Tim Você tem tempo de pensar Em outra piada Vamos lá, Tim Eu sou o Tim Explica Eu faço o stand-up De vez em quando Até a gente tem um Pô, quero assistir A gente tem um show Em inglês Minhoca e acústico A gente alterna Me dá um toque quando for Pô, convida, né? Pra gente levar É muito boa É engraçado Porque eu falo Melhor em inglês Do que Paul Com certeza Português ele fala Melhor que eu Então um pouco de vingança Eu gosto disso E também eu tenho Um curso de inglês Uma plataforma Chamada Keep Up Eu sei que você vai Faz show em Atua Toronto, Montreal E Calgary Então talvez Se você quer aprender inglês Eu te dar um Um processo Por favor Eu precisava aprender Viu, cara É? Porque eu já entrevistei Gringo aqui E aí com um produtor Do stand-up lá Que veio pra cá A... Jade Não, não, não A... A Jude Car A Jude Car É verdade, eu vi Legal pra caramba Você tem assessoria De imprensa? Não Não tem Você faz tudo sozinho? É? Nossa Ah, não precisa De assessoria de imprensa Hoje em dia, né, cara Você tem? Não, você tá depreciando Uma profissão Que tem vários Precisa de assessoria De imprensa Aliás, vamos ter Então a gente conversa aí É, a gente acha Os caras já pegam Os cortes da gente Colocam em tudo Quanto é programa da tarde Na televisão Às vezes dão até crédito Não, acho que tem Acho que tem De verdade Não querendo defender Mas acho que tem bons Assessores de imprensa E tem Alguns que Eu tive más experiências É É que nem gringos Mas tem bons Tem alguns bons Você tem assessoria de imprensa? Eu tenho Inclusive você falou com a minha Pra me chamar aqui É estranha Porque eu já dei cinco vezes Não, mas não é assessoria de imprensa É sua assessora Não é de imprensa Ou ela É com ela que marca Porque Não Inclusive Eu falei Caralho, já fui cinco vezes No Vileira Por que dessa vez Vocês falaram com Uma outra pessoa Que ele tem meu WhatsApp Entendeu? É Mas eu entendi, beleza? Não, a família não falou Direto contigo? Não Vocês falaram com a Elô Ué, você tá aí Você não tava aqui Agora tá de novo Mas eu prefiro também Que vocês não falam Diretamente comigo Eu prefiro É porque eu lutei o positivo Em breve Tô no festival da Netflix Ó, tá vendo, Fabi? Tá estrelando já Tá desdenhando Vamos lá, Tim Só que ele é centralizador Porque ele tem dez pessoas Assessorando ele É E eu falei assim Como é que o meu cliente Lá pega o convite? Não, não Tá lá na portaria Ele não quis me passar Pra ninguém Aí chegou lá Óbvio que deu merda Deu merda, tá vendo? Tem que dividir as paradas Foi o erro da produção Mas ele veio Aí eu dividi essa Eu dei o WhatsApp dele pro cara Agora o cara Não para de mandar mensagem Não, mas tá ótimo Com prazer Vamos deixar o Tim fazer Então a... É, eu já falei que eu tenho O YouTube Tim Explica Instagram Tim Explica Tudo é arroba Tim Explica Tim Explica A gente tem uma plataforma de inglês Tinha que a gente tem uma plataforma de inglês Tinha que a gente tem uma do Keep Up Pra você manter Como que é o esquema da plataforma? A gente compra Você se inscreve Você se inscreve e eles te ensinam Mas é assim mesmo? É, tipo a gente coloca Tem aulas? Tem aulas Tem aulas, conteúdo novo o tempo todo Estilo é pra ser o Netflix Pra você aprender inglês Tá Tipo sempre coisas Tipo caro E se você tiver várias famílias Vai ter que pagar individualmente Ainda não A gente chega nesse nível De cobrar por família Vocês colocam os trechinhos Do show de inglês De vocês no... Eu não faço Mas eu posso fazer Eu posso fazer o show inteiro Porque já tenho gravado O show inteiro Legal isso Porque aí a galera Aprende Rindo, né? É Maneiro É Eu gosto do nosso show em inglês Acho legal Se vocês querem Quero ver A gente tem que marcar a próxima vez Quero muito Vocês podem participar Já também Já tem um minuto Não sei O Pô Vai pensando na piada final Que a gente vai encerrar o podcast Com a sua piada Então é muita pressão A gente já fez um podcast juntos Pra um tempo Mas agora que ele tá lotando o show Era Pedidos no Brasil Mas agora que ele tá É mesmo? Lotando o show no Coritiba Ele não queria fazer mais Mas tudo bem Entendi Entendi essa parte Mas não é que ele não quer É que o time não mora no Brasil Não tem como gravar com o time Agora eu tô morando Você não tem visto? Bom Eu tô falando com a Polícia Federal Então Mas quatro anos que eu tinha Tem que falar isso na live Coitado O cara tá tentando Tá ilegal Eu tô legalizado aqui Nesse momento Daqui a dois meses Não sei Mas nesse momento Por enquanto Por enquanto Tudo tá dentro do lei Pois é Mas tô pensando na piada final Vamos lá Não, todo mundo já falou Vamos agora para a Lene Lene, enquanto o Pol vai pensando Mande aí o seu recado É isso aí galera Se inscreva no canal Torne-se membro Dá like no vídeo Que é muito importante E também ative o sininho Pra receber as notificações Quando as lives começam Exato Compre esse puto aí Que eu gostei pra caramba Putos Muito bom É curioso pra ver o Rosé É o Rosé Vamos ter que gelar O Paquito Minha pergunta é Em inglês Do you pay attention To this podcast? Yes, I did pay attention To the podcast Yes Em francês agora É Je prestei Atenção To the podcast Tá Se você presteu atenção Nesse podcast Que o pessoal escreve Nos comentários Pra provar Que chegou até o final Desse podcast Galera Se você chegou até aqui Comenta aí pra gente Festival da Netflix Até o Paquito Cometeu um callback agora E agora pra finalizar O Paul Uma piada de Paul Todo mundo Necessariamente Tem que rir Não interessa Se você gostou ou não Terminou essa piada Eu quero A plateia aqui também Que hoje temos plateia Todo mundo rindo Vamos lá Beleza Duas formigas Se encontraram Pra conversar Uma falou Qual o seu nome? Fu Fu o que? Formiga Muito obrigado Boa noite a você Muito bom Valeu Fiquem com Deus Beijo no cotovelo Tchau Tchau